com a Agência Pública no Rio de Janeiro, primeiro centro cultural de jornalismo do Brasil. E hoje a gente está discutindo um tópico muito interessante e importante para a nossa profissão. Vamos falar aqui dos ataques que acontecem contra jornalistas. Temos aqui um Arthur Romeu, do Repórteres Sem Fronteiras, para comandar o Papo hoje. Eles lutam pela liberdade de imprensa no mundo. Temos também a Ovira Lobato e Vitória Fá, ele vai apresentar melhor que eu. Vou só dar as boas-vindas aqui para vocês e avisar que, se vocês tiverem perguntas, por favor, levantem a mão, que eu vou estar passando com uma prancheta. E aí, a qualquer momento, a sua pergunta pode entrar no papo. Acho que está meio alto, não é? Eu também queria convidar vocês, depois do papo, para darem uma olhada na exposição. Chama-se A Batalha de Mossul. A gente inaugurou ela na semana passada. O jornalista Ian Boechat, que tirou as fotos, ele passou sete meses em Mossul, no Iraque, e ele conta essa história trágica da guerra que está acontecendo lá. Então, bem-vindos. E eu passo a palavra agora para o Arthur. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer, primeiramente, a presença de vocês aqui hoje, em nome da Casa Pública, esse espaço fantástico aqui para pensar e refletir sobre as práticas, os desafios, as grandes questões do jornalismo. Queria agradecer também o convite para terem me convidado para mediar, para fazer essa entrevista aqui hoje, sobre essa conversa tão importante, sobre perseguições da imprensa. E, claro, agradecer aos meus jornalistas aqui com eles, Vitória Famer, da Rádio Guaíba, lá de Porto Alegre, que é apresentadora do programa Poder em Pauta. E eu viro a Lobato, realmente independente hoje em dia, que tem uma carreira, uma trajetória muito longa, especialmente dentro da Folha de São Paulo, como repórter investigativa da Folha de São Paulo, e autora do livro Um Instinto de Repórter. Antes de passar a palavra, de começar a entrevista, eu queria só fazer uma pequena observação, um comentário inicial. Muitas vezes, quando a gente fala sobre perseguições à imprensa, a primeira associação reflexo que vem para muitos é uma associação a um período mais sombrio da nossa história recente, em que a censura era muito mais institucionalizada, muito mais perspectiva e presente dentro das redações, dentro do cotidiano dos jornalistas, de maneira geral. Infelizmente, mesmo com a redemocratização, essas perseguições não acabaram, mudaram, tomaram outras formas, mas continuam muito presentes, que já através de pressões de processos abusivos pelos judiciários, ameaças veladas, ameaças estancaradas, abertas, autoridades públicas ou não, agressões físicas, a gente viu muito isso acontecer, principalmente de 2013 para cá, na repressão aos protestos, e, evidentemente, também jornalistas assassinados. Então, para vocês terem uma dimensão, um pouco desse problema, nos últimos cinco anos, de 2012 para cá, mais de 20 jornalistas e comunicadores no Brasil foram assassinados, pelo país afora. Atualmente, o Brasil é o segundo país da América Latina com o maior número de jornalistas assassinados, se a gente considerar esse período só, atrás somente do México. Então, é um problema muito sério. Isso para dizer como perseguições a jornalistas, a imprensa, é uma questão extremamente atual, que não deve ser vista como algo do passado. E, talvez, hoje em dia, até, de certa forma, voltando com mais intensidade, considerando esse cenário cada vez mais polarizado no país e, enfim, na região como um todo. E um desses fenômenos, digamos assim, uma dessas grandes tendências, tem a ver com ameaças, ataques e agressões verbais, morais, e de assédio, vamos dizer assim, a jornalistas e repórteres, via rede social, via Facebook, via Twitter, via sessão de comentário, de sites de notícias, enfim, é uma coisa que tem se espalhado cada vez mais, com uma intensidade cada vez mais brutal. As mulheres jornalistas, de maneira geral, são particularmente mais alvos desse tipo de ataque. São ataques, ameaças, desde ameaças, enfim, misóginas, ameaças de estupro, fotos com, enfim, corpos dilacerados, enfim, é realmente uma coisa que está tomando uma proporção cada vez maior. E a Vitória, aqui com a gente, passou por uma situação, enfim, que se enquadra, que ilustra um pouco essa tendência, em junho, há um pouco mais de um mês, e eu queria começar perguntando para ela, para pedir para ela contar um pouco como é que foi isso, como é que você viveu esse processo, e eu preciso contar um pouco esse episódio, que eu acho que ilustra bem, de certa forma, esse fenômeno quase, que já dá para chamar assim, que está acontecendo. Obrigada. Boa tarde, Arthur, Elvira e a todo mundo que está aqui. Muito honrada com o convite da Natália, principalmente, da agência pública, que eu acompanho há muitos anos já. Quando ela foi em Porto Alegre apresentar à agência, participar de como é que estava funcionando o lançamento, me tornei fã, com certeza, do trabalho das gurias, principalmente. E agradecer ao pessoal também que está acompanhando de casa, através do streaming. Bom, basicamente, eu sou repórter de política em Porto Alegre, em uma das maiores rádios que tem lá, que pertence, inclusive, ao Grupo Record, e trabalho lá há mais de três anos. Então, cubro política diariamente, e não foi impossível fugir dessa pauta, quando eu estava na redação, e acabei visualizando pelas redes sociais que esse integrante do MBL, que acabou ganhando visibilidade e saindo, basicamente, do movimento, porque ganhou uma ascensão muito considerável como youtuber, o Arthur Duval. Faziam contra um projeto de lei que o prefeito atual, Nelson Marquesa Júnior, do PSDB, havia encaminhado para a Câmara de Vereadores da cidade. Os servidores foram fazer uma manifestação em frente ao Paço Municipal, onde fica a prefeitura. Um protesto que não era muito grande, cerca de dez servidores, aproximadamente. Mas esse Arthur Duval, junto com seus dois supostos seguranças, casualmente, dois homens que estavam com ele eram seguranças particulares, trabalhavam no ramo, mas negaram ser seguranças do Arthur Duval. E, nesse momento, começou uma pequena confusão, porque ele tem como marca uma provocação, uma intimidação às manifestações em que eles são contrários, eles provocam. E, nesse momento, depois de muita provocação, alguns servidores estavam exaltados e começaram uma briga física. A guarda municipal, que é servidora também, acabou intervindo e acabou separando esses manifestantes. E todos foram conduzidos à delegacia ali próximo do centro de Porto Alegre, onde fica a prefeitura. Foi nesse momento em que eu fiquei sabendo dessa detenção do Arthur, junto com esses dois outros homens e mais os servidores, e decidi ir até a delegacia, porque não ia ficar, como o meu trabalho determina, com uma versão somente do sindicato, porque o sindicato é de Porto Alegre, é muito fácil a gente obter informação. E achei prudente, já que eu não estava na manifestação, no mínimo, ir até a delegacia para saber, no mínimo, os dois lados, tanto os lados dos servidores, quanto desse grupo, desse trio, na verdade. Chegando na delegacia, conversei com os sindicalistas, eles contaram o que tinha acontecido, quem supostamente começou, não começou com a discussão. Aguardei mais de uma hora para ouvir o Arthur Duval junto com o Rafinha Becá e o Márcio Gonçalves, que eram esses outros dois homens que estavam com ele, para saber como tinha acontecido. Cada um dizendo, não, foi fulano que começou, foi o outro, enfim. E nesse momento, quando eu estava me deslocando para a delegacia, como eu já tinha uma informação de um lado, eu acabei fazendo um tweet que dizia que o Arthur Duval, junto com seus dois seguranças, haviam sido presos e encaminhados para a delegacia. Depois de uma hora que eu já estava esperando para entrevistá-lo, onde ele estava depondo, falando com o delegado, ele começou a me filmar e eu pensei, por que proibí-lo se eu também estou gravando, mas, claro, para o rádio, com a autorização dele. Então, permiti, muitos colegas meus até disseram, você não devia ter permitido, porque ele faz esse tipo de coisa, desadultera alguma imagem ou algo do tipo, alguma informação, tira de contexto, mas eu não conhecia, eu não sabia dessa intenção que seria isso. Permiti que filmassem e, antes de eu praticamente começar a pergunta, ele tentou me entrevistar, praticamente me intimidando, perguntando sobre o tweet, como é que eu postava aquele tipo de tweet sem ter ouvido ele ainda e seus dois supostos seguranças que ele acabou negando que não eram seguranças. Eu disse, olha, é justamente a intenção para eu não ficar somente com uma versão inicial que foi passada a mim ou foi divulgada por deputados estaduais, na época, ali no Twitter, que foi assim que eu fiquei sabendo da informação, que eu decidi vir aqui para te ouvir, saber a tua versão. Então, ele falou assim, posso começar te perguntando por que você fez esse tweet? Eu falei assim, não, eu sou jornalista, eu vou te perguntar, eu vim aqui para isso. E, nesse momento, ele começou a tentar questionar o meu trabalho sem nunca ter lido nada sobre o que eu escrevi ou algo do tipo e tentar fazer com que o meu trabalho fosse questionado naquele momento. O questionamento pode até existir, mas a maneira com que iniciou foi mal intencionada, assim, e acabou, não sei se todos conseguiram assistir o vídeo, é meio pesado, assim, óbvio, pessoalmente, mas ele basicamente tentava desacreditar o meu trabalho, um outro tweet que eu tinha feito também, e ele tirou de contexto totalmente o tweet com outras informações que eu já havia dado, atualizando, a passo a passo, para quem não utiliza muito o Twitter, é uma ferramenta que tu vai atualizando a informação a cada instante, então, tu não pode te basear em 140 caracteres como se fosse a principal informação de uma matéria completa que foi mais de uma página na matéria depois, quando eu já ouvi os três envolvidos e mais os sindicalistas, e, acontecendo isso, ele começou a questionar sobre o meu trabalho, esse tipo de coisa, questionando o meu Twitter, e tirou de contexto qualquer informação que a gente havia conversado ali, eu falei, olha, se tem algum erro, não tem problema nenhum, corrija imediatamente, isso ele tirou totalmente do vídeo, e, com a adulteração da fala, tentou fazer com que aquela frase do Donald Trump como se fosse fake news ou algo do tipo, e tentando desacreditar o meu trabalho, que eu já atuo há mais de cinco, seis anos, pelo menos, em Porto Alegre. Essa matéria, todo esse caso, aconteceu no final da manhã de uma quarta-feira, e, na quinta-feira à noite, eu voltava de uma prova da faculdade, eu faço outra faculdade à noite, e meus amigos começaram a mandar, tu viu o vídeo, tu viu o vídeo que eles me fizeram de ti, não sei o que, eu não tinha visto nada, eu estava em prova, daí recebi o vídeo, vi o que eles fizeram, e, de fato, eram bem pesadas, fiquei meio em choque, inicialmente, porque a gente não tinha a dimensão do que era, eu nunca tinha assistido a esse canal Mamãe Falei, eu não sabia que eles iam, a intenção era ir na má fé, eu não conhecia eles, talvez não tivesse nem permitido a gravação ou algo do tipo, mas também não acharia necessário, não tinha nenhum receio disso, claro que a adulteração pode fazer qualquer coisa com a gente, mas como eu não faço isso, parece que eu não estava acostumada ou esperando que isso fosse ser feito comigo também. Então, no momento que eles postaram um vídeo, um canal que tem visibilidade para um nicho específico de pessoas que acompanham esse tipo de coisa, mas eu nunca assisto, não assistia, começou a vir uma chuva de ofensas através das redes sociais, o principal foi pelo Twitter, também muitas mensagens de ofensa no meu Facebook que até então para fotos que eu já tinha publicado ou para links das minhas matérias que eu considerava importantes eram abertos, mas eu tive que impedir que pessoas que não eram minhas amigas parassem de comentar porque simplesmente pessoas de todo o país, de vários estados, que eu nunca tinha visto na minha vida, começando a questionar o meu trabalho por uma versão dos fatos sem nunca nem ter lido a minha matéria na íntegra, que na minha opinião estava assim, clara, não sei se a palavra certa é essa porque vai parecer meio petulante, mas estava impecável ouvir os três envolvidos mais os sindicalistas, então eu ouvi até mais eles do que o sindicalista que foi até agredido, então não tinha nada que na minha opinião pudesse ser questionado sobre o meu trabalho ali. E aí sim começou uma chuva de ofensa, primeiramente eu acho que uma misoginia de feia, não sei se dá para falar o palavrão aqui, mas feia, puta, vagabunda, e daí depois o tom acabou sendo alterado, assim, porque esse tipo de coisa infelizmente por ser mulher e aqui eu não faço uma vitimização, mas infelizmente a gente está acostumada em muitos aspectos, em muitos campos, na rua, em festa, e às vezes eu ouvi esse tipo de coisa e a gente tem que saber lidar com isso algumas vezes, então parece que isso não me afetou tanto, mas o discurso depois de uns dois, três dias, as ofensas continuaram, ainda eram muito intensas, mas começou a afetar o meu trabalho, começou a questionar que eu não devia ser jornalista, que era um lixo, que o meu trabalho era absurdo, que eu tinha que ser demitida, aí foi bem pesado, atingiu mais em cheio, não sei se consegui contextualizar tudo contando com detalhes. Então, vamos, vou passar a bola para a Elvira. Por favor. Quanto tempo durou esse ataque? Esse ataque mais pesado, durou aproximadamente uma semana. Depois cessou? É, eu acabei parando de ver por um tempo, sabe? Porque foi meio, estava ficando realmente muito mal, assim. A primeira semana foi a mais difícil, depois acabou reduzindo drasticamente, assim, de vez em quando vem ainda alguma coisa e tal, mas, infelizmente, a gente já se acostumou, mas acho que uma semana foi o mais intenso, assim, que a gente acha que não vai parar nunca, né? Uma semana a gente olha, não é nada, mas naqueles dias foram bem difíceis, assim, acho que basicamente foi uma semana mais forte. Vou passar a bola para a Elvira, depois a gente vai voltar mais em alguns aspectos do que você falou, mas a Elvira tem um caso conhecido, bastante diferente. e, no ano passado, a Gazeta do Povo fez uma reportagem sobre salários, hipersalários judiciários do Estado do Paraná. E os cinco jornalistas que estavam envolvidos nessa série de reportagens começaram a sofrer uma espécie de ataque judicial coordenado, a princípio, por diversos juízes e promotores do Estado do Paraná. E esses jornalistas e esses promotores começaram a abrir processos pontuais em várias cidades do Paraná, forçando esses jornalistas, esses cinco trabalhadores da Gazeta do Povo, a viajarem, acho que um total de seis mil quilômetros pelo Estado em três meses, impossibilitando o trabalho deles. Esse foi um caso que ficou conhecido no ano passado e que, obviamente, não é a primeira vez que acontece. Tem um caso semelhante do Congresso em Foco, que é outro site de notícias. E, bem antes, em 2007, 2008, se não me engano, 2008, a Elvira foi ela própria vítima de uma ação muito semelhante. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse, de certa forma, instrumentalização do judiciário como ferramenta de ataque e censura. Bom, essa história foi a seguinte. Em 2008, em 2007, eu publiquei na Folha uma matéria sobre os 30 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Era uma matéria essencialmente econômica. Levantava os bens que os principais integrantes da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus possuíam. Isso foi um levantamento feito em juntas comerciais, cartórios, fontes públicas. E eu listava ali, acho que eram 40 rádios, as televisões, editoras, jornais. Empresas de táxi aéreo, seguradora, agência de turismo, todas... Era um levantamento patrimonial. Eu já cobria, já acompanhava a Igreja Universal do Reino de Deus sob um aspecto que era a presença dela na rádio difusão desde o início dos anos 90, porque naquele período eu era repórter da Folha de São Paulo, cobria essencialmente telecomunicações e rádio difusão. e eu fui acompanhando primeiro as empresas de telecomunicações e, em sequência, as empresas de rádio difusão, porque as empresas de rádio difusão começaram a entrar em telecomunicações. Elas viviam um período de muita incerteza quando o futuro das comunicações no Brasil achavam que elas se enfrentariam a uma competição meio suicida com as companhias telefônicas, porque era uma tendência mundial naquela época. as companhias de telefone compraram televisões em vários países, então, aqui houve um receio muito grande. Então, misturou o campo naquela ocasião. Então, por conta disso, eu comecei a acompanhar todos os grupos de comunicação, na Globo, e fazendo meio um quem é quem, um levantamento de quem era don de concessões de rádio, de televisão. Foi um trabalho paulatino, que não se tinha visibilidade nenhuma sobre isso. Então, até eu tenho que surpreender por que isso era uma matéria, porque isso era um assunto tabu. não se tinha nenhum acesso a dados, não havia informação pública sobre a propriedade dos meios de comunicação, de concessão. E naquela ocasião, o bispo Edir Macedo comprou a Record, a primeira compra dele foi, acho que em 1989. Então, eu fui acompanhando todas as aquisições e o conhecimento da Record. Como assim acompanhei as entradas da Igreja Católica, como é que ela começou também a comprar emissoras de televisão, e a Assembleia de Deus, enfim, toda a presença de políticos, de igreja, de empresários nessa época. Por conta desse acompanhamento e pelo meu perfil, que eu sempre fui um repórter de economia, de... com um viés forte de investigação dos assuntos, de mergulhar em assuntos assim, eu fiz várias matérias sobre os negócios da Igreja Universal em rádio de fusão. Um deles, por exemplo, em 1999, eu fiz uma matéria que, para mim, foi a matéria mais importante de todo esse período, que mostrava que várias emissoras da Record, na época, foram compradas por fiéis da igreja ou por deputados, inclusive, com financiamento obtido de empresas, de duas empresas em paraíso fiscal. Então, a matéria era sobre as empresas de paraíso fiscal que estavam financiando a compra dessas emissoras aqui. Naquela ocasião, a igreja não reagiu, não falou nada, e eu tinha, inclusive, excelente acesso ao pessoal de televisão deles. Eu conhecia muito, fui muitas vezes a Record em São Paulo. Mas aí chegou nessa matéria de 2007, que era uma matéria, isso, como eu falei, muito patrimonial, econômica. E aí foi uma reação, a igreja não quis falar nada. Eu mandei todas as perguntas, porque quando você vai apurar bens em nome de bispos da igreja católica, por exemplo, na igreja católica você tem Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todo mundo que é bispo, uma vez bispo, vai ser de bispo para cima, bispo para baixo, o cara não acontece. Mas na igreja, nas igrejas, na igreja universitária, e em outras também evangélicas, não há essa... O cara pode ser bispo hoje e deixar de ser amanhã. Então, até para você saber quem é bispo exige uma investigação jornalística. Não tem um lugar que você vá lá e dizer que estão todos os bispos da igreja. Até para dizer que tal empresa era de tal bispo exigia uma investigação jornalística. Eu me lembro que eu perguntava para a igreja, por favor, eu queria confirmar se são bispos, fulano, 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 fulano. Eu queria dizer assim, sem comentário. Não comentário. Então, a apuração de quem era bispo exigia uma investigação quase como se fosse um secreto. Exigia confirmar com várias pessoas. Às vezes, eu ia na própria igreja. Era um nível de coisa assim. E eu só publiquei aquilo que eu tinha absoluta convicção, que tudo estivesse documentado. E eu achei que era uma matéria até perto da matéria de 99, uma matéria simples. E a igreja não quis falar nada. Nada. Eu me lembro que para fazer o outro lado, que a Folha tem essa filosofia, se você faz uma matéria dessa, você tem que ter obrigatoriamente um outro lado, como a igreja não ia falar nada, eu fiz uma matéria de outro lado em cima do livro do bispo Edir Macedo, que era uma biografia autorizada, feita por funcionários da igreja Record, de alto escalão. Muito bem, saiu a matéria, a igreja não falou nada. De repente, comecei a receber notificação de ações da justiça, do juizado especial, o juizado de pequenas causas. Mas não era uma ação comum. As ações, elas não questionavam nenhuma informação da matéria. Elas eram ações de indenização por dano moral. E foram impetradas sempre em locais dificílimos, locais onde não chegava a folha e locais onde não tinha sequer internet. Como é que as pessoas sabiam da matéria? E essas foram 111 ações, divididas em alguns blocos, com o mesmo texto, a mesma coisa. Então, por exemplo, um cara no interior de Roraima disse que passava pela rua tal, quando uma pessoa o abordou e disse, mas você é um babaca? Veja, não vê o que a sua igreja está fazendo? Não viu a Folha de São Paulo? Aí, no mesmo, uma ação no interior do Rio Grande do Sul, o cara disse assim, eu estava andando pela rua, aí o cara disse, mas você é um babaca? Não vê como a igreja... A mesma coisa, a mesma vírgula, a mesma exclamação, a mesma coisa. Ou seja, eram ações abertas inicialmente por pessoas, por simples fiéis ou pastores iniciantes, mas, na verdade, não era. Era uma coisa centralizada, até que o texto era o mesmo. E eu sou curioso, porque ninguém se sentiu ofendido em uma cidade médio porte ou grande porte. Era sempre um local remoto, que a defesa era quase inviável. Era um suplício. E, naquela ocasião, o que acontecia? A ação foi contra mim e contra a Folha. E uma peculiaridade, a pessoa física não podia se fazer representar por outro. Você tinha que ir pessoalmente, sob o risco de ser condenada à revelia. E aí tinha dia que eu tinha que responder. Tinha uma audiência no Rio Grande do Sul, outro no Mato Grosso e outro no Piauí. Impossível. Então, foi uma estratégia pensada maquiavélicamente. Ela não foi uma estratégia... porque era para tornar uma coisa inviável, era para tornar uma coisa infernal. E foi infernal. Foi infernal. Porque... Infernal, surpreendente, porque não era uma coisa... Eu sou uma jornalista que fui repórter há 39 anos. E eu achava o seguinte, a reportagem... Se você está, faz uma reportagem, correta, eu tinha a ilusão de que a verdade era um escudo protetor do jornalista. Então, se a matéria está correta, se eu publiquei um artigo verdadeiro, eu estou protegida. Aquela série de ações mostrou que eu estava errada. A matéria pode estar correta. E, ainda assim, o cara arrumou uma argumentação, que eu não sei nem qual o terceiramente incrível que bolou essa estratégia, de pegar a pessoa por um juizado de pequenas causas, que você não pode unificar as ações. Esse foi um grande dilema nosso. Você tinha que ir pessoalmente nos locais. Um ônus financeiro, enorme, porque cada passagem dessa era uma nota que você tinha que... Me tirou de campo, porque psicologicamente foi terrível. Não só teve as ações, que foi toda simultânea, dessa maneira, que eu estou contando, como também a igreja... Eu tenho uma saia justa da situação, porque você vai de uma rádio que é da Record, mas, enfim, é a realidade. Você é democracia, né? Exatamente. Você é uma repórter. Mas o que aconteceu? Eu estava indo, naquela... Era um domingo, eu tinha uma audiência segunda-feira de manhã no norte fluminense, a outra, no meio da tarde, na Serra do Espírito Santo, aquela loucura. Eu estava indo à noite. e aí o meu marido ligou para mim e falou assim, e aí? Estou indo na estrada. Tudo bem, tudo bem. Aí eu falei, alguma novidade? Não, nenhuma novidade. Não me disse nada. Mas naquele domingo à noite, no programa... Acho que é domingo espetacular, aquele que é o... o Paulo Henrique, Amorim. É domingo espetacular? Eu acho que é isso, né? A igreja botou um programa de 20 minutos no ar, mostrando a minha cara e incitando as pessoas a entrar com ações contra mim. E eu não tinha ideia. Eu cheguei lá na cidade, não tinha visto, estava no campo, fiquei muito cansada, fui dormir. No dia seguinte, segunda-feira de manhã, eu estou tomando café da manhã, quando eu olho a televisão, está lá a minha cara. O que é isso? Repeti o programa de segunda-feira de manhã e repeti o segunda-feira de noite. Repetiram a terça-feira de manhã e repetiram a terça-feira de noite. E eu comecei a entrar em pânico, falei assim, eu vou ser apedrejada na rua. Porque nós estamos falando de fiéis que vão achar o seguinte, aquela mulher, é um demônio? O que ela fez contra a minha fé? Por que ela humilhou a minha fé? E não era uma matéria que tivesse nada a ver com religiosidade. Era uma matéria econômica. Isso é o inacreditável. Era uma matéria que... Ou foi uma... uma ação articulada que, na minha visão, era o seguinte, foi aquela matéria, poderia ter sido outra. Eu imagino que teria sido uma coisa assim, olha, isso vai ser exemplar. Isso vai ser para que ninguém fale ou que pense 500 vezes antes de falar qualquer coisa. Porque das 111 ações, só resta uma. Numa cidade de Santa Maria, da Vitória, a 866 quilômetros de Salvador, mais um. Mais um cara que se sentiu ofendido lá naquela época. Então, o que as pessoas... Foi uma ação de intimidação. Completamente surpreendente. Não se tinha... Eu vim a saber que teve uma coisa parecida, em uma escala muito menor, na Bahia, a mesma igreja. Um repórter de um jornal, mas tinha sido anterior ao meu, o repórter foi, no final de semana, fazer uma... Ele cobria a delegacia, um repórter iniciante, e tinha um boletim de ocorrência de que um fiel da igreja entrou naquelas igrejas do Pelourinho e atacou uma imagem. E o repórter escreveu, o jornal publicou. E foram movidas 32 ações contra ele. Só que o jornal, o que aconteceu? O jornal ficou quieto. Ele ficou calado, apavorado. Eu lembro que eu conversei com o dono do jornal, depois, e ele disse assim, olha, nós não temos nem condição de nos defender. A situação dele era... Ele estava contando que aquelas ações caíssem no esquecimento, porque também foram ações de lugarejos. E depois veio da Folha, na sequência, e foi um barulhão tremendo. E as ações dele foram arquivadas lá. Ele até se beneficiou indiretamente da confusão que se abateu sobre mim, sobre a Folha. E quantas ações vocês perderam? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma, nenhuma. Inclusive, muitas, 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 os autores foram condenados por litigância de má fé. Por que é? Porque, ou seja, você usar indevidamente a justiça. Porque estava claro que aquilo ali não era uma matéria de contestação, porque primeiro, recusaram a falar quando procurados. e mandaram por e-mail. Não vamos falar. Então, tinha toda... Eu perguntei todas as perguntas, porque eu sempre tive uma questão assim. Eu acho que o jornalista tem que ser muito leal com o seu denunciado. Ou com a pessoa que vai ser descrita ou retratada por ele. Porque você não pode esconder que a matéria aborda os pontos que ela aborda. Às vezes, um jornalista, sobretudo um jornalista mais inexperiente, tem receio de falar o que ele vai publicar, com medo do cara de roubar a matéria, com medo da reação explosiva. Então, acontece algumas vezes. Mas eu sempre achei o seguinte. A pessoa que... Se eu vou colocar uma acusação contra alguém, aquela pessoa precisa ter total noção do que vai sair para que ele possa se defender. Então, as perguntas que eu encaminhava, elas eram... Primeiro que não era uma acusação. Era quase um levantamento patrimonial. Acabava sendo uma acusação porque nenhuma daquelas pessoas ali teria como justificar aquele patrimônio. Enfim, não caberia. Por que, por exemplo, um bispo vai ser dono de uma empresa de segurança privada, segurança armada? Tem sentido? Qual foi a trajetória financeira daquele cara? Enfim. Então, os e-mails que eu troquei, que eu mandei para a época da igreja, os que ela retornou, as perguntas, elas eram em micro detalhes do que saía. Então, não falou porque não quis falar. E depois, você vai e vai entrar na justiça, eu acho uma reação. Aquilo me impressionou muito, até pelo que eu falei. Eu vivia a ilusão de que a verdade é um escudo protetor do jornalista. E ela não é esse escudo tão protetor assim. É interessante você falar isso. A própria Vitória tinha falado da matéria no sentido de achar que a matéria em termos jornalísticos estava impecável, estava bem feita. e um caso, me lembro de um caso, por exemplo, de um jornalista agora, não lembro de que estado, do Nordeste, chama Cristian Góes, que escreveu uma reportagem, uma crônica, na verdade, não uma reportagem de 2012, se eu não me engano, que chama Eu e o Coronel em Mim, é um texto de ficção que fala sobre o coronelismo ainda e como, enfim, algumas autoridades, citam indiretamente, com nome fictício, sugere algumas, que o texto está falando, por exemplo, do governador do Estado, do procurador do Estado e tal, mas, enfim, é um texto de ficção. Ele foi processado civil e penalmente na justiça por esse texto e perdeu. Então, é um caso que chegou até na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e mostra como, enfim, até um texto de ficção se torna material para um tipo de perseguição nesse sentido do judiciário. Então, é bem interessante nesse sentido. Queria saber também, Ouvira, você fez vários trabalhos com as TVs da Amazônia, uma reportagem, enfim, vai virar um livro, inclusive. Eu queria saber se, nesses lugares mais remotos, acesso mais difícil, cidades menores, você ouviu ou conviveu relatos de pressões desses jornalistas locais feitas por autoridades locais, municípios, em ou não, se eles contaram casos em que eles se sentiram intimidados ou que a intimidação ou que a censura ou a autocensura era uma prática recorrente desses trabalhos. Porque, enfim, outra coisa que sai do que vocês falaram é como ser jornalista dentro de uma instituição mais estabelecida, tanto a Rádio Guaíba quanto a Folha de São Paulo, você tem uma espécie de respaldo maior, se a verdade não serve como escudo, você tem alguns meios de comunicação que podem, de certa forma, dar um maior grau de institucionalidade e uma reação mais forte, como se disse no caso da Bahia, se não me engano, a gente não tem nem como disputar isso ou se defender nesse sentido. Então, isso acontece muito, blogueiros, principalmente, também, pequenos comunicadores locais, eu queria saber, e essas pessoas se tornam muito mais vulneráveis do que jornalistas sediados em grandes capitais. Bom, primeiro que se não fosse a Folha de São Paulo, que é um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, se eu tivesse um veículo pequeno, pela força do ataque que foi feito via judiciária, eu teria quebrado o jornal. Eu não sei qual teria sido a consequência, porque a despesa para a Folha foi enorme. O escritório de advocacia contratado pela Folha teve que contratar advogados pelo Brasil a fora. Teve momento da Folha que é assim, eu tive que sair do Brasil, eu fiquei dois meses fora, aproveitei que a minha filha estava morando fora e passei dois meses lá para facilitar a defesa, já que como pessoa física, eu teria que estar pessoalmente. Primeiro que é impossível, já que eu teria que me esquartejar cada pedaço e ir para um lado, já que as ações eram simultâneas em locais diferentes. Então, se eu tivesse um jornal pequeno, ou eu teria que fazer que nem o jornal da Bahia, não falar nada e contar que o juiz esquecesse, ou uma coisa que valha, mas para a Folha que teve que se defender daquela maneira, eu não sei, eu nunca soube qual foi o custo daquilo, mas uma vez a advogada do chefe, sócia do escritório, falou, Silvira, eu te digo o seguinte, se fosse, se o jornal tivesse sido condenado e pagasse a indenização, a gente teria gasto menos de um décimo do que foi gasto defendendo. Nessa hipótese, não se defende e deixa tocar a indenização, porque se defender era caríssimo, foi caríssimo, então se fosse um jornal pequeno, eu não seria como ter sido isso, porque a Folha acabou com todos os custos, eu não gastei nada. Agora, você perguntou da Amazônia, eu ouvi relatos de jornalistas em toda a Amazônia, jornalistas diziam que foram ameaçados, ameaças de morte, atacados recentemente, mas eu vi um dos meus entrevistados, que é do... Ele é de Bacabal, Maranhão. Tem uma situação incrível, esse repórter foi... Ele está no repórter de televisão lá, ele foi para a frente da Câmara, e o dono da televisão era um político que era alinhado com uma determinada corrente política, e o repórter foi... estava fazendo denúncias contra os adversários, e os seguranças bateram nele. Então, isso é muito frequente. Agora, tem uma peculiaridade, nesse interiorzão que eu vi, nessas microtelevisões que eu me dediquei nesses anos a esse universo, a entender e fui lá várias vezes. São muitas... São jornalistas formados na prática exclusivamente. São muito intuitivos. Eu encontrei jornalistas ex-garimpeiros, trabalhadores rurais, motoristas. Cara que era jornalista e largou o emprego para ser motorista. É uma realidade completamente diferente da nossa. eles estão muito mais desprotegidos do que nós e eles não têm esse conhecimento de saber distanciar. Quando você está fazendo uma denúncia jornalística que você tem que ouvir do outro lado, não há esse conhecimento. Então, eles estão expostos, até porque eles confundem. Confundem crítica com agressão verbal, oposição com inimigo. Então, a televisão está sempre alinhada a uma corrente política. Não só no interior. Você vai encontrar isso em São Luís, Maranhão. Se o cara que trabalha nas TVs do Sarney, ele vai na gestão do Flávio Dino, imagino que o cara teve que passar uma certa dificuldade. Tanto que é verdade que eu soube que o Edinho Lobão arrendou a TV USBT de lá para um deputado que é PDT. Ele arrendou, enquanto está o governo, porque está muito ligado a verbas públicas. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes do debate. Ele estava falando que a internet, como a internet reverberou esses ataques à imprensa. Parece que... Você tem a impressão assim, nossa, começou uma onda, porque ela vai dando uma divulgação que não se tinha. Mas eu me lembro que... É que antes o jornalista sofria uma agressão dessa, o cara te esculhambava, mas isso não se propagava como propagou o seu. As respostas, os comentários depois no Twitter. Eu lembro que nos anos 80 eu fui pela Folha cobrir o Norte Fluminense. O Norte Fluminense era o Nordeste do estado do Rio de Janeiro. Era uma diferença enorme econômica para o resto do estado. Ele vivia praticamente naquela ocasião do monopólio, da monocultura da cana. Não se tinha ainda arroz do petróleo. Era muito analfabetismo, pobreza, tudo aquilo misturado. E eu fui fazer uma tese sobre essa situação específica de como é que você encontrava ali uma situação muito parecida com o Nordeste ali no Norte do Rio de Janeiro. E tinha, inclusive, dois cubanos que eram donos de usinas de açúcar. E eu chego lá por coincidência, por esse... Todo repórter tem sempre um anjo da guarda que bota o cara na hora certa. Eu chego lá e acabo por uma incrível coincidência cobrindo a primeira greve desde os anos 50, a greve de canavieiros, com uma cobertura emocionante, incrível, de chegar de madrugada naqueles canaviais e deparar com crianças trabalhando, crianças com foice em caminhões. É uma coisa incrível de um Brasil que nem parece... Tem ideia que foi dos séculos de séculos anteriores. E eu lembro que eu já estava na madrugada em campo acompanhando aquilo tudo e no meio da tarde fui para uma reunião. Estavam todos os usineiros reunidos para discutir entre eles o que era aquela primeira greve. e eu chego lá com o meu estilo que eu amo. Sempre muito enfática no que eu estava falando e sem receio, não é nada, zero receio. E começo a perguntar para o cara sobre a questão do trabalho escravo que eu tinha visto, criança trabalhando, aquela coisa toda. E vou perguntando. Aí o usineiro olha para mim e diz assim, pois é... Eu ouvi falar isso. Eu falei assim, pois eu ouvi falar que a sua mãe é a prostituta que mora na zona. Isso, todo mundo ali. aí eu disse para ele assim, bom, sobre a situação da minha mãe, mesmo que fosse verdade, é uma situação particular dela, ela poderia fazer com que eu me entendesse, e não está em jogo, não é essa, não é a matéria, eu quero saber do senhor o que o senhor responde. Aí o cara chupa nas cadeiras e acabou o negócio, foi uma agressão terrível. Eu fico imaginando se fosse um negócio desse num ambiente de hoje com a internet. Teria sido uma outra dimensão. No dia seguinte, o que aconteceu lá, os jornais de campo noticiaram o que foi, porque eu estou lembrando mais ou menos aqui o que aconteceu nos anos 80, não tem quantos anos atrás, mas foi uma coisa muito doida, eu tinha 32 anos por aí, então era uma diferença descomunal, eu ali, um repórter, sozinho, aquele bando de empresários com toda a sua segurança, aquela coisa toda e uma agressão dessa. Também nos anos 80, eu lembro que eu cheguei em Alagoas, eu fiz pela Folha a investigação do Collor, na época da campanha presidencial de 89, e um dia eu chego no aeroporto, pego o jornal, a primeira coisa que eu fazia foi comprar o jornal Gazeta de Alagoas, da família do Collor, e o jornal tinha uma coluna política que era de responsabilidade da direção do jornal. A primeira e a segunda nota eram dizendo que eu tinha dado uma entrevista para eles, contando quem eram minhas fontes das matérias que eu fazia de investigação, e que eu dizia que as minhas fontes estavam no Tribunal de Contas do Estado. olha para você ver, se você chega para fazer mais uma tarefa de apuração de matérias, e está lá o jornal, isso é uma agressão muito grande, porque você vê uma maneira de, não sei se ficar sabendo que eu ia lá, acredito que tenho ficado sabendo, que eu estava chegando no dia seguinte, e te expõe de uma maneira, te bota de uma maneira, primeiro mentira, mais lavada mentira. Então, o abuso contra o jornalista, eu acho que sempre aconteceu, só que ele não tinha essa propagação que tem hoje, porque hoje na internet, como todo mundo tem acesso a manifestar sua opinião na internet, e aquela agressão que ficava às vezes confinada em um ambiente menor, agora ganha uma dimensão enorme. Todo mundo, se sentindo o direito de chegar a escolher um repórter, como vocês colamaram com ela? Pois é, ainda mais quando você tem figuras como o Donald Trump, dizendo que os repórteres, jornalistas, são os seres mais desonestos do planeta. de certa forma, o discurso do fake news que vem ganhando essa projeção tem sido muito utilizado para descredibilizar e difamar e acabar com a reputação de muitos jornalistas. Um caso, talvez de menor escala, também aconteceu semana passada, se não me engano, acho que a jornalista da CBN, Camilo Olivo, Camilo Olivo, eu não tenho certeza, eu acho que sim, noticiou sobre moradores de rua que estavam sendo acordados em São Paulo com jatos de água para uma empresa que teria uma ligação com a prefeitura. Durante o dia, o prefeito da cidade, Dória, refutou essa notícia e acusou a jornalista de ter manipulado a informação ou alguma coisa desse gênero e gerou uma reação parecida com o que a Vitória viveu de um monte de agressão, de ataques a essas jornalistas que decidiu fechar a sua conta de Twitter porque ela estava recebendo muitas ameaças, enfim, não cheguei a conversar com ela, mas imagino, no mínimo, agressões graves. Eu queria perguntar para vocês também, ambas, se vocês acham que esse momento de polarização, maior polarização no Brasil, política, tem, de certa forma, é mais ou menos uma espécie de pano de fundo para que essas agressões tenham, comecem a aparecer com mais intensidade, mais violência, ou se de fato elas sempre existiram ou elas simplesmente não eram tão noticiadas ou visibilizadas como eram antigamente. Começo eu, então. Eu achei até interessante quando a ouvida estava falando, porque eu não sei quem escreveu isso ou falou, enfim, essa frase, que eu achei interessante. Quando você questiona, Arthur, sobre isso, eu acho que ficou muito claro, eu não sei quem falou isso, agora eu não me recordo, mas que antigamente era mais uma tentativa de ofensa aos jornais, portanto, era um ataque ao CNPJ, agora é um ataque ao CPF, é algo mais direto aos jornalistas. Talvez, eu não sei, as grandes empresas de comunicação não se abalavam tanto, tem uma estrutura muito maior e a gente tem a estrutura emocional às vezes apenas, não financeira para combater isso, então, acho que é uma tentativa nisso. Não sei se polarização necessariamente agora é o pilar, mas favorece, com certeza, esses ataques. E queria só também complementar com a pergunta anterior sobre a questão de apoio, é um negócio que me preocupou inicialmente quando começaram as ofensas, porque eu não tenho os 40 anos de experiência da Elvira, não é a Folha de São Paulo, é a Rádio Guaíba, é uma rádio muito forte no Rio Grande do Sul com histórias, quem conhece um pouquinho mais só lá de Porto Alegre conhece a história da Rádio Guaíba há mais de 60 anos, a Rádio da Legalidade, foi uma rádio que teve um papel importante em 61 para evitar, inclusive, um golpe militar em 64, adiou a tentativa inclusive dos militares de antecipar isso em 61 com o Leonel Brizola, enfim, é uma rádio que eu me orgulho, sabe, e apesar, inclusive, das matérias que a Elvira colocou, é interessante estar aqui hoje até falando disso, sabe, porque nunca para a gente foi questionado nada, assim, nunca ninguém, por exemplo, que pensasse diferentemente de religião, algo do tipo, chegou para a gente, nós, repórteres, nós somos um grupo pequeno ali, de cinco repórteres pela manhã, cinco à tarde, ninguém questionou nunca qualquer matéria, sabe, e o apoio institucional que eu recebi foi algo que me emociona, assim, porque eu não esperava, eu tenho três anos e meio de casa, sabe, eu só querendo ou não, ainda tenho muita coisa ainda para eu fazer, e foi muito importante, assim, eu fiquei muito gratificada, pareceu que sim, valeu a pena tudo que a gente passou naquele momento, naquela semana, mandar um abraço para o meu chefe, e não é só para puxar saco, eu não gosto muito disso, mas ele foi uma figura muito importante, o Nando Gross, que é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, considerado um dos maiores jornalistas esportivos, está na gerência à frente da Rádio Guaíba, e o apoio dele no ar, assim, fazendo esses questionamentos, assim, eu assisti o vídeo, ele dizia, eu vi três marmandes tentando intimidar, a minha repórter, ele falava assim, sabe, não foi, vocês não tentaram simplesmente questionar a matéria, porque a matéria não foi questionada, e tu falava sobre essa questão da matéria que em nenhum momento foi questionado, eu me lembrei do caso em 2015, em que eu fiz uma matéria de um deputado estadual, que era eleito pela primeira vez, menos de 30 anos ele tem, foi eleito para deputado estadual ali no Rio Grande do Sul, e eu fiz uma matéria sobre ele em abril de 2015, porque ele participava da Comissão de Direitos Humanos, que acontece toda quarta-feira, e eu estou diretamente na Assembleia, quase que diariamente, cobrindo, e cobria muito a Comissão de Direitos Humanos, que a gente brinca que são nas comissões em que os deputados realmente trabalham, não só nas votações à parte da tarde, e ele não estava nessa comissão, e um advogado queria falar, estava querendo a palavra para falar, e os deputados eram sete que participavam dessa comissão, se questionavam, é permitido esse espaço, não é? Aqui é só para parlamentar falar. E eu me apresentei para esse advogado depois, perguntei o que ele queria falar exatamente, e ele me contou a história de que esse deputado, há alguns anos atrás, quando era vereador numa cidade do interior, havia atropelado um senhor na estrada enquanto ele voltava para a cidade dele, e o principal era que já existia um processo judicial envolvendo a família, porque sete meses depois esse senhor acabou falecendo, só que a parte civil, esse deputado estava respondendo, mas a parte criminal, praticamente o delegado não levou adiante o inquérito, então ele não estava respondendo a parte criminal. E me questionei muito, por que um deputado está na Comissão de Direitos Humanos, não respondeu a um processo criminal, veio causar uma vítima, sem querer, jamais vou dizer alguma coisa do contrário, mas me chamou muita atenção esse caso. E eu decidi fazer a matéria, fiquei um mês pensando se eu fazia ou não essa matéria, porque eu sei que a vida de alguém que vai estar sendo exposta é algo muito pessoal, não era algo que envolvia diretamente o parlamento, ele nem era deputado ainda, ele era um parlamentar, mas ele era vereador. E na época eu entrevistei a filha da vítima, o advogado que me contou a história, e esse deputado. e desde então, sei lá, entrevistava ele em outras pautas específicas do poder legislativo, mas quando aconteceu isso comigo sobre o MBL, esse Arthur Duval, ele fez um post gigantesco no Facebook, me atacando, como eu nunca tinha visto na minha vida, e relatando, inclusive, a matéria de 2015. E eu pensei, mas a matéria nunca foi questionada por ele à época. E passados dois anos, aí que ele vai tentar questionar alguma coisa, dizer que eu recebi informação da extrema esquerda radical, sendo que eu descobri sem querer, indo cobrir a Comissão de Direitos Humanos, acabando conhecendo o advogado da causa. Então, as redes sociais é algo interessante, para o bem e para o mal, muitas vezes, ter recebeu uma proporção enorme, pessoas se aproveitaram disso, como infelizmente esse deputado, que deixou muito claro que me odeia desde 2015, e é lamentável, a postura foi um texto, ele é jornalista também, então eu fiquei um pouco com vergonha do texto dele, porque é muito ofensivo, sem nenhum pé nem cabeça, uma tentativa de atingir a minha imagem, claramente, uma sede profissional absurda. E eu tive muito apoio do Nando Gross, dos meus colegas, que comentaram o caso na época, uma onda de solidariedade que me emocionou muito também. Da mesma maneira que na primeira semana veio um ataque muito forte, colegas de outros veículos escreveram sobre isso, sabe? Um abraço para o Paulo Germano, colunista do jornal Zero Hora, a concorrência, como a gente fala, escreveu sobre o MBL, mostrando a relação que eles tinham, por exemplo, com a prefeitura de Porto Alegre, porque no dia que eu estava em frente à delegacia, eu comecei a fazer um vídeo mostrando onde eu estava, porque 140 caracteres não dá para contar toda a história, e eu comecei a fazer um vídeo de um minuto contando, e atrás de mim passa um carro da prefeitura, deixando um dos CCs, um dos cargos comissionados da prefeitura de Porto Alegre, de uma das secretarias, e ainda mais, casualmente, CCs desse deputado também, que me adora. Então, eu mostrei a relação que tinha desse deputado com os CCs que estavam com a MBL, com a prefeitura, e com tudo isso, obviamente, teve uma repercussão tão grande quanto. E, enfim, eu tive apoio também de muitos deputados que fizeram posts, que vieram me abraçar, deputados do mesmo partido, inclusive, desse deputado, presidente estadual desse partido, desse deputado, me deu um abraço e disse assim, Vitória, a gente não concorda em nada que ele escreveu, e fica tranquila, é um posicionamento dele. Então, isso foi muito gratificante, o apoio que eu tive cobrindo política de todas as alas de direita, esquerda, de centro, foi muito gratificante. É como se a verdade também, de fato, tivesse um escudo para a gente. Eu fiquei tranquila. quando eu cortei aquela onda de ações também contra mim, todos os veículos de comunicação se sinalizaram com a Folha de São Paulo e decorrência também com a minha situação. Isso foi muito importante, muito importante, porque todos viram naquele momento que aquilo era um ataque à imprensa, não era um caso individual. Agora, enquanto ela falava aqui, eu penso o seguinte, eu me lembro que eu sempre fui repórter de imprensa escrita. Em um determinado momento, a Folha pediu que eu fizesse uma coluna quando a Folha montou o UOL. Foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa que era para um meio de internet. Eu fiquei impressionada. Porque eu não sei se o cara, se ele fica estimulado pela facilidade de se manifestar, porque a manifestação dele aparece logo. Eu comecei assim, você escreve um negócio, o cara não gostava, no mínimo mandava dizer assim, mas essa repórter é uma babaca, essa menina pessoal é um imbecil, o cara não se dá sequer ao trabalho. Mas é o seguinte, há um desrespeito ao jornalista. Então, quando você é atacado pessoalmente, quando você, jornalista, eu tenho a impressão que a gente se sente mais ou menos igual a quando você é assaltado. Que um cara chega, põe uma arma na sua cabeça e você diz assim, mas esse camarada teve por algum momento o poder de acabar com a minha vida. e você se sente muito fragilizado e exposto. Então, quando acontece isso, que você faz um trabalho profissional, seguindo todos os procedimentos do jornalismo, de apuração, de ouvir outro lado, de rigor, de documentação, aí o cara responde de lá sem nenhum rigor, sem nenhum critério e te escolhendo, xinga tua mãe, xinga teu pai, chama de idiota e tal. Então, é uma coisa muito ofensiva. Não é só uma questão de, foi um desrespeito ao jornalismo, um desrespeito pessoal. eu passei por um caso que foi o seguinte, foi a última vez que eu estive no Maranhão pela Folha de São Paulo. Eu cobri todas as eleições do Maranhão de 1994 até 2010, todas as eleições. Primeiro porque, parecia ter um karma, mas como eu já conhecia o Maranhão, fui muitas vezes no interior do Maranhão, era mais fácil para eles mandar o repórter, já conhece, já tem as fontes, já conhece todo mundo, já tem o histórico na cabeça. Então, você tinha a condição de fazer uma cobertura mais qualificada, mais diferenciada dos outros. E aí, na última vez que eu fui, chego lá, então, com isso, eu já tinha muita fonte lá. Tinha gente que eu conheci, fiquei mais de 94 até 2010, então, eu fiquei 16 anos com a eleição. Caras que eram na adolescência, quando o cara me conheceu, eu conheci adolescente, de repente, já era deputada. E aí, a Rosiana Sarney era candidata à reeleição e se reelegeu, mas estava muito justa ali, quase perdendo a eleição. E eu recebi a informação, não, eu recebi, me colocaram em contato com o dono de uma lotérica que me diz o seguinte, uma lotérica no centro da cidade que me contou que tinha chegado um camarada que era cabra eleitoral da Rosiana com pilhas e pilhas e pilhas de conta de luz, conta de telefone para pagar. E que o cara chegou era tanta conta que o dinheiro que levou, o dinheiro vivo, não deu. Ele pagou uma parte e ficou de buscar o resto. Aí eu falei, então, posso ver? Pode. Eu fui lá na lotérica dele, lá estava, uma pilha de contas. E eu fotografei várias. Eu fui olhando, vi que eram todos do mesmo bairro. Fotografei, fotografei, fotografei. E fui para o bairro. Quando eu cheguei em todas as casas que eu ia, tinha cartaz da Rosiana. Todo mundo estava fazendo propaganda para ela. Então, eles estavam pagando. comprando voto. E eu estou no meio dessa apuração, não tinha dúvida nenhuma. Caramba, só que a eleição aconteceria dali a três dias. e eu lembro que eu fui no Ministério Público e conversei com o Ministério Público e disse, olha, a situação aqui, eu fui pegar um posicionamento do Ministério Público, uma coisa assim, e eu saio do Ministério Público, começa, meu telefone toca. Eu recebo a primeira ameaça. Também, palavras, baixo, escalão, baixo, escalão. Daqui a pouco, mais telefone, 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 telefone. Meu telefone não parava de tocar, é só ameaça, ameaça, ameaça. Mas o que está acontecendo? Aí ligo para o jornal, comecei a entrar em pânico que o Maranhão, ninguém pode brincar com o Maranhão. A situação ali, você não pode subestimar uma ameaça. Tem lugar que você pode até achar que é bravata, mas no Maranhão, você não pode achar que é bravata. Maranhão, Alagoas, não pode. Você tem que levar a sério. Aí o jornal me tirou de lá na madrugada, no primeiro voo que teve condição. Os jornalistas de outros jornais me acompanharam até o aeroporto até eu embarcar. O que tinha acontecido? Um cara, um jornalista, que era do jornal do Grupo Sarney, ele tinha um blog que era hospedado no jornal O Mirante. O jornal não se chama O Mirante, não, o jornal se chama O Estado do Maranhão, do Grupo Mirante. Mas era um jornalista do grupo, acompanhava o grupo por uma trajetória longa. E ele fica sabendo que eu estou fazendo a matéria, ele coloca na internet que eu estava lá para plantar mentiras contra a Rosiana e dar o meu número de celular. E aí começou a loucura total. Então, você vê que coisa. Primeiro, por que ganhou aquela escala que eu não sabia para onde ia continuar e nem podia ficar para conferir? Foi essa a questão da internet. A internet realmente muda de escala. Uma coisa que era uma repercussão do que vai estar escrito no dia seguinte não dá para comparar com aquilo que cai na rede. Mari, tem uma pergunta do público? Temos. Pergunta aqui do Rogério, que segue um pouco essa linha. Você quer ler, por favor? É o seguinte. Tem um tipo de ataque ao jornalista que é um pouco aparentemente sutil, que é o da linha editorial do veículo, que quer influenciar na reportagem. É um tipo de assédio que é pouco falado e que deixa o jornalista em maus lençóis também. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso numa época que, politicamente, está tão radical, os extremos estão bem opostos. Como é que o jornalista se situa aí na opinião de vocês? Porque, às vezes, ele fica numa situação complicada também e ele recebe ataques por ter feito uma reportagem um pouco enviesada a pedido. uma coisa que pouca gente conhece é um termo dentro das redações chamado matéria reco, que é aquela matéria que já sai com um certo viés. E é uma matéria perigosa para o jornalista lidar com as consequências depois. Posso começar, então? Bom, na rádio, acho que, de repente, para mim é mais fácil. No jornal, você tem fisicamente ali uma linha editorial já dizendo, inclusive, no dia. Só que, na rádio, eu acho muito curioso. Não sei se eu sou muito apaixonada pelaquela rádio, que talvez com um pouco cega, às vezes, até. Mas, brincadeiras à parte, aquela rádio é tão curiosa que a gente tem uma programação de cinco horas, por exemplo, das cinco da manhã até as nove da manhã, de um dos principais âncoras do Estado, que tem uma linha, por exemplo, à direita. e a gente tem um dos maiores programas de política à tarde de um jornalista que é considerado esquerda. E eles debatem, inclusive, sempre das oito às nove da manhã, inclusive, com uma mesa, participando com outros jornalistas, outros colegas, um advogado, inclusive, também. E eu acho muito curioso isso. E para a gente, nunca foi assim, que nem eu falei antes, sinceramente, sabe? Eu estou até saindo da rádio em agosto, porque estou indo viajar, estou indo estudar fora, então, não necessariamente estou fazendo uma propaganda onde eu trabalho ou algo do tipo, mas é muito curioso. Para a gente, nunca teve algo relacionado a isso, sabe? Como repórter, nem na apresentação, óbvio. A gente sabe que são empresas, têm seus interesses comerciais ou algo do tipo, a gente precisa sobreviver. Ninguém é hipócrita com relação a isso. Mas nunca foi questionado assim, Vitória, qual é a tua intenção de fazer essa matéria? Quem tu quer, sei lá, tentar estragar a imagem de alguém? Nunca foi questionado isso a mim. Uma vez foi questionado de um prefeito. porque eu fui fazer uma matéria, quantos CCs, quantos cargos de confiança tinham em Porto Alegre, na prefeitura de Porto Alegre e nas principais prefeituras da região metropolitana, e descobri que, numa cidade que não era Porto Alegre, que tinha um número de eleitores muito menor do que Porto Alegre, tinha muito mais CC do que em Porto Alegre, proporcionalmente. E a assessoria de imprensa desse prefeito ligou, porque tinha relação, por ter conhecido, por ter trabalhado anteriormente com alguém lá da Record do Estado, ligou para falar com a direção, com a presidência estadual da Record, porque queria saber qual era a intenção da minha matéria, qual era o tom que eu ia abordar na minha matéria. Essa foi a única vez, acho que eu estava em dois anos de casa, alguma coisa assim, um ano e pouco, a vez que eu mais achei curioso nesse ponto. e até o pessoal da direção me chamou assim, o que essa pessoa está querendo dizer, Vitória? Deu, olha, em nenhum momento eles foram me questionando, tipo assim, tu vai realmente fazer ou algo do tipo, ou não faça. Eles só queriam que eu contasse o que era a matéria, os dados que eu tinha e autorizar imediatamente, não teve nenhuma censura. A gente até riu um pouco da circunstância, porque, enfim, não tem como alterar os dados ali. Foi uma matéria muito simples, com dados, teve a ajuda da Federação dos Municípios para conseguir esses dados e era público. Foi a vez que eu mais... Tentaram intimidar, mas tive um apoio da empresa, não teve ninguém que barrou nesse sentido. Não sei se responde a tua pergunta. Olha, sempre tem muito essa colocação de... Muitas pessoas colocam que o jornalista seria... manipulado pelo jornal na apuração. no sentido de você tem temas proibidos, temas tabus, você tem que alinhar com a direção do jornal. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso acontecer. As matérias recomendadas que se pedem não é não cubra tal assunto. Geralmente, é uma pauta que alguém da direção sugere. E aquilo vira um tema recomendado. Foi a direção que pediu. Mas costuma não ser matéria... Pelo menos para mim, nunca caiu isso aí. Eu acho que o jornal, o editorial, ele não é uma orientação do trabalho do jornalista. Porque também tem que esquecer, tem que lembrar o seguinte, nenhum jornal quer levar furo. Então, se o jornal... Vamos botar que eu seja um jornal que esteja alinhado com o governo Temer. E eu sou repórter. Mas se eu tiver uma matéria que é um furo de denúncia contra o governo Temer, o jornal não vai deixar de publicar. porque tem uma competição. Eu sempre trabalhei no sentido de que eu acho o seguinte, nenhum jornal recusa uma grande matéria. E o jornalista tem na mão dele uma coisa fenomenal, porque é ele que está apurando. Eu nunca ensinei uma matéria... Todas as matérias são assinadas. Todas as matérias de jornal são assinadas. Até matéria de coletivo, hoje em dia, é assinada. Até matéria de release, o cara refaz o release e assina a matéria. E você vai assinar uma coisa que você não apurou? Você vai assinar uma coisa que você acha que está errado? Eu nunca fiz isso. Eu ouço, porque o jornalista escreve o que ele é obrigado a escrever aquilo. Eu nunca ouvi falar isso, então ele não poderia assinar aquela matéria? Ou será que ele é um cara que vai assinar uma coisa que ele... Estou escrevendo uma coisa errada e estou botando meu nome lá? Eu acho que é um mito muito grande nisso. Editorial é o editorial. Agora, se o jornalista vai entender... O jornal tem essa linha logo, eu vou me adequar assim para ficar bem perante a direção do jornal. Vai ser um risco dele. Eu acho que ele vai se dar bem se ele trouxer uma grande matéria. E a grande matéria não é nem pautável. A grande matéria é aquela que o cara trouxe e ninguém sabia que existia. Então, não acredito. Eu e comigo nunca me mandaram escrever alguma coisa errada. Se tivesse para mim escrever essa coisa que está errada, primeiro, quem teria coragem de mandar um jornalista fazer uma matéria errada? Esse é um tema para mim muito sensível, porque eu já vi jornalistas, bons jornalistas falarem isso, mas eu nunca vi ninguém provar isso. Nunca vi ninguém demonstrar isso. Eu nunca vi isso acontecer. E eu fiquei 39 anos em redação de jornal. Eu nunca vi. Eu ouvi muita gente que estava fora da redação dizer que isso acontece, sobretudo em faculdades, dentro da redação. Eu quero dizer, essa matéria está saindo aqui, gente, olha, essa matéria está saindo porque eu fui obrigada, essa matéria não é verdadeira. Eu acho que há coisas que são muito no campo do mito. Eu testemunho, que eu dou o meu testemunho, jamais escrevi uma matéria, jamais assinei uma matéria que eu não tivesse apurado. E eu sou responsável por aquela apuração. Afinal de contas, eu botei meu nome ali. Ou o meu nome não vale nada. Nós somos responsáveis por aquilo que você escreve e você publica. Você é responsável tanto quanto o jornal. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Como é que você lida com essa questão da mentira? Porque você estava falando que a verdade é o nosso escudo, mas hoje a mentira ganhou proporções monstruosas, ou seja, ela já não interessa se é verdade ou se não é. Como é que o jornalismo combate isso? Ou até nós, como indivíduos, nas redes sociais, a gente tem falado muito das redes sociais. Enfim, o que vocês acham? É possível a gente controlar esse crescimento da mentira? Você fala do discurso oficial? Eu falo na internet mesmo. Mas os governantes estão dando informação falsa, como se fosse... Não, não. Eu digo assim, você colocou a sua matéria... Está falando do Trump. Você colocou a sua matéria lá, todo mundo sabe que o que aconteceu foi X, Y e Z, mas as pessoas destrincham o que você falou e transformam aquilo em uma mentira, e depois, como foi o caso da Vitória, e depois divulgam uma nova versão, que é a Alternative Facts, que eles estão falando lá nos Estados Unidos, que é o que o Trump fez para crescer na campanha e ganhar a eleição. Muitas coisas que ele falou foram comprovadamente mentiras. Então, como é que a gente faz hoje, tendo essa nova realidade? Essa é a nova tendência hoje, o surgimento de grupos nas redes que se apropriam de alguma coisa e vendem ela para as outras pessoas, para acreditarem naquilo. Como é que a gente lida com essa tendência? Eu acho que a mentira não sustenta. Porque é esse... Quando você escreve uma coisa correta, aquilo é perene. por mais ataque que você sofra, aquilo tem a força que a informação é correta. O resto você pode manipular, mas você vai segurar aquela mentira por muito tempo? Não, ela vai ser... Olha, tem uma coisa que acontece muito, que é, em épocas de campanha eleitoral, tinham os candidatos que passam informação para o jornalista. Caras que contratam equipe para fazer dossiês do adversário. Equipes de jornalistas, inclusive. Então, você tem aquele pessoal trabalhando, levantando informação contra o adversário, e quando ele acha que tem uma matéria, um dossiê consistente, ele chama o jornalista e dá... Tem gente que acha, mas você não pode aceitar um negócio desse. Você pode aceitar como a primeira informação que você vai checar. Eu tive experiência várias vezes de receber dossiês de jornalistas até qualificados, que foram contratados para trabalhar para algumas candidaturas, e, no entanto, aquilo era uma arapuca. Parecia que era verdade. Era verdade até um certo ponto. Mas, do ponto em diante, era mentira. Então, eu tinha um trabalho fenomenal para apurar tudo de novo para depois simplesmente derrubar essa pauta. Porque, para derrubar uma pauta, você tem que ter tanto trabalho quanto para apurar uma pauta. Então, não adianta... E os jornalistas que fizeram aquele dossiê ficavam irritadíssimos. Mas como você não vai dar essa matéria? Eu não vou dar, porque essa matéria só é verdade até metade do caminho. Você não apurou o resto do caminho? Eu achava até que era de uma fé. Porque não é possível. Só apurou até o ponto que interessava. Daí por diante, você ter a obrigação até o final. Porque o jornalismo, gente, é um exercício, é uma atividade muito trabalhosa. Ela exige que a gente, o tempo todo, se pergunta estou sendo correto? Respondi a todas as perguntas? Está tudo claro? É isso mesmo? E ao buscar a resposta para todas as indagações, até o momento que você chega e que todas as perguntas foram respondidas, é um trabalho enorme. E é muito tentador você vender uma coisa apurada pela metade. Porque você chega com uma denúncia aparentemente bombástica. Eu lembro uma vez uma eleição do Rio de Janeiro. Eu acho que era para prefeito. E eu recebi um dossiê desse. O dossiê é escandaloso. porque o candidato, acho que era o principal auxiliar do candidato, eles tinham comprado seis apartamentos em um edifício em construção. Eu olhava assim, todos compraram mesmo dia seis apartamentos, o que é aquilo? E tinha lá a documentação do cartório, realmente tinha comprado. Eu fui do cartório, peguei, levantei a documentação de novo para ver se estava correto, etc. Quando eu fui ao acusado, achei que já estava realmente com toda a documentação, o cara me chega com a declaração de imposto de renda dele e da mulher dele. A mulher dele tinha recebido uma herança. E os apartamentos foram comprados com a herança. Pronto. Derrubou a denúncia. O cara provou, me mostrou a declaração de imposto de renda dele, o inventário, que a mulher dele tinha recebido a herança, e aquilo justificava o seu patrimônio. Então, você trabalha sempre pisando em ovos. Porque a verdade, às vezes, ela pode estar ali no detalhe. Um detalhe desmontou tudo. E você é uma profissão de alto risco. Por isso. Porque a busca da verdade é extenuante. E, às vezes, ela não tem glamour nenhum. Porque o glamour, o maravilha, seria dar aquela matéria. Um trabalho danado para derrubar uma matéria que não aparece no dia seguinte. Uma vez, o jornal me mandou fazer uma coisa sensacional. Eu vou contar isso aqui porque foi sensacional. Ele teve a informação de que o garotinho tinha escondido na idade dele. Mentia a idade. Então, que ele tinha uma certidão falsa. O garotinho. Que ele... Então, era um pouco... O cara... Até a identidade do cara é falsa. O certidão do cimento era falsa. Aí, eu fui para o campus. Um trabalho. Primeira coisa. Fui no cartório, pedi a certidão. O cartório levava dois dias. Aí, eu fui na igreja onde ele foi batizado. Pedi... O batistério, acho que é batistério, que é a certidão ali do batismo. Aí, eu fui na escola onde ele fez o primário. Onde ele fez o maternal. O primário. O segundo grau. Todas, para verificar se em todas ele dava a mesma idade. Ah, e mais. Eu fui na maternidade onde ele nasceu. Aí, o cara da maternidade permitiu que eu fosse consultar os arquivos. Eu fui lá para o subsolo e fiquei ficha por ficha por ficha por ficha até achar... Não tinha nada automatizado. Era tudo no papel. até achar o dia que a mãe dele deu a luz a um menino. Aí, quando eu estava com a cópia da ficha da maternidade, da certidão de batismo, da certidão de nascimento, do maternal, do primário e do segundo grau, eu falei, bom, não tem dúvida nenhuma, esse cara tem essa idade. Olha o trabalho. O que resultou tudo isso? Nada. Isso não resultou nada. Não foi matéria nenhuma. Resultou uma boa história. Eu trabalhei loucamente lá em Campos, Goita Casa, todo mundo sabe que Campos não é uma cidade aprazível, não tem nada a não ser chuvisco para você comer. E pronto. Para derrubar a matéria, derrubar uma matéria exige tanta responsabilidade quanto apurar para publicar. Porque a responsabilidade de derrubar, imagina se eu derrubo a matéria, esse depurado, e depois, no dia seguinte, o concorrente vai lá e prova que o garotinho mentiu a idade. Olha a situação que eu ficava. Eu fui lá e eu derrubei a matéria? A responsabilidade é a mesma. Muito boa essa história. Eu acho que o que o Vira falou sobre a questão da mentira de não se sustentar é curioso. Só que eu acho que o que foi questionado também nas redes sociais é que, infelizmente, tem um nicho que não aceita que aquilo não seja verdade. Que, basicamente, também foi o que aconteceu comigo. Porque as pessoas não leram a minha matéria, não conheciam o meu trabalho e se basearam em um vídeo editado completamente adulterado, intencionalmente. Então, a mentira não se sustenta e a gente tenta destruí-la todos os dias. E a gente se questiona muito. Eu acho que um ponto que tu falaste também, o Vira, sobre a questão da gente se questionar muito o que eu estou fazendo está certo? É realmente isso que o cara disse? Eu não vou ter uma palavra a mais, uma palavra a menos? Está certo? Eu vou ouvir de novo o áudio aqui. E tu faz isso incessantemente, a todo instante, ainda mais se a matéria é um pouco mais pesada, um pouco mais questionável. Mas, infelizmente, para muitos aspectos sobre a questão da polarização que você tinha perguntado antes até, infelizmente, essa polarização está muito forte, porque as pessoas têm como verdade um lado somente. Isso até, acho que muitas vezes é do ser humano. Do repórter não pode ser nunca, mas do ser humano, às vezes, é muito difícil tentar quebrar um tabu, uma ideia de uma pessoa de ler, quem sabe, a mesma matéria em outros veículos, que eu acho que faz parte da democracia necessária. Mas, hoje em dia, em função das redes sociais, está muito difícil isso. As pessoas, às vezes, leram um fato só, são fake news, às vezes, mas elas não vão procurar outras informações, e é difícil. A mentira está na moda, você acha, ou sempre esteja? Eu acho que o que a pessoa quer que esteja para elas como verdade, ponto. Então, estaria, de certa forma. Eu acho que o Sakamoto, até ouvi ele uma vez falando aqui, o Leonardo Sakamoto, falou que a mentira tem, já é uma frase meio batida, a mentira tem pernas curtas, mas cauda longa. E, cada vez na internet, uma cauda longa cada vez maior. Então, como ele, que já sofreu inúmeros tipos de ameaças e continua recebendo mensagens a cada vez que ele publica sobre, faz suas reportagens, uma delas até saiu num jornal, não lembro mais o nome, mas era uma manchete, uma entrevista com ele na capa em que ele falava mal dos aposentados, alguma coisa assim. E ele começou a ser xingado por aposentados de todo o Brasil. E era uma matéria, uma entrevista que ele nunca tinha feito, ele nunca tinha dado essa entrevista. Independente do quanto ele negue, o quanto ele consiga justificar, e, apesar de ter todo um apoio em torno dele, dizendo que, de fato, aquilo é um absurdo, para muita gente que entra em primeiro contato com aquela reportagem, com aquela história, enfim, depois até o jornal que publicou, negou, inventou uma, enfim, falou outra coisa, se redimiu, mas o impacto que aquilo tem e deixa para a história dele é muito grande. inclusive ele, enfim, sofre esse tipo de ameaça em redes sociais. E o que é interessante é como muitas vezes esse tipo de ameaça que parece estar no mundo digital, muito atrelado àquela coisa dos trolls, dos haters, esse tipo de comentário, muitas vezes transcende esse espaço e começa a estar, de fato, no dia a dia. Não que na internet o impacto psicológico não seja grande, mas quando você começa a ser reconhecido na rua e, no caso dele, acho que pessoas cuspiram, enfim, por coisas que ele nunca tinha escrito ou links patrocinados no Google falando que ele tinha recebido milhões do governo do PT para escrever mentiras, enfim, várias coisas que vão se somando e, de certa forma, passam a criar um fato alternativo e o impacto que aquilo pode ter. Falando, mudando um pouquinho, assim, uma coisa interessante, estava falando da sessão de comentários de escrever para a internet, o jornal inglês, o The Guardian, eles fizeram um estudo enorme sobre os comentários que se fizeram nas notícias do site deles. E aí eles intitularam esse estudo como o lado obscuro, o lado sombrio dos comentários do The Guardian, em que eles pegam ali e fazem, tipo, pegam aqueles comentários mais virulentos atacando jornalistas. E aí eles conseguem traçar alguns tipos de sistemáticas, alguns tipos de dados e informações através desse estudo. E uma das coisas que eles notam é como jornalistas mulheres são muito mais, com uma proporção, não lembro mais qual, alvo de ataques. E muitas vezes esses ataques têm uma conotação de violência sexual, etc. e que esses ataques não atacam a matéria, o texto, não questionam os fatos, mas atacam a integridade física e humana da pessoa por trás daquela matéria. Eu queria aproveitar isso e perguntar para vocês se, enquanto mulheres, jornalistas, vocês já se sentiram ou sentem expostas ou mais vulneráveis em determinados contextos, os sentidos já passaram por situações que o fato de ser mulher teve um papel importante no tipo de ameaça, opressão e intimidação que vocês sofreram. Antes de responder isso, eu me lembrei de um caso que era o seguinte, na Operação Satiagraha, esse negócio de mentira, de coisa má purada, que geralmente jornalistas levam a culpa, mas nós somos vítimas muitas vezes. O delegado da Satiagraha, que eu esqueci o nome dele, Protógenas, eu cobria telecomunicações, como eu expliquei. eu estava em uma viagem à China, quando saiu o relatório, vazou, o meu escribotor entregou para a imprensa, o relatório da Satiagraha. E tinha uma coisa inacreditável. Ele coloca lá, nas conclusões dele, os jornalistas que trabalhavam para o Daniel Dantas. Aí me coloca, eu viro a lobata. A Vera Brandemart, que era editora, diretora de redação do Valor Econômico, e eu estava, como eu falei, estava na China, quando me liga, o jornal ia por água, ia publicar, até todos os jornais estavam dando aquilo lá, na internet tinha colocado. E me ligaram para saber por que, ouviu a opinião sobre aquilo. não teve nenhuma noção, o que era o negócio? O delegado, ele botou, teve uma escuta no Naginarras, no escritório do Naginarras, e aí, em um determinado momento, o assessor de imprensa do Naginarras, eu peço uma entrevista com o Naginarras. O Naginarras tinha aparecido nesse circuito, porque ele estava intermediando ali negociações para a venda de participação de fundos de pensão ali. Ele apareceu, sempre apareceu no intermediário, nos oportunistas nesse negócio. Então, eu sabia que ele tinha aparecido, que ele estava tendo encontros no Palácio do Planalto, representando, não sei o que, interesses. E eu queria entrevistá-lo. Peço ao assessor de imprensa. E aí, o cara liga para o Naginarras e pede a entrevista, e nem deram a entrevista. Pelo simples fato de eu ter pedido a entrevista para o Naginarras, para o assessor de imprensa, o delegado, ao fazer o relatório dele, comete o absurdo da irresponsabilidade de botar o nome do jornalista como sendo um jornalista que trabalha para o Daniel Dantas. Olha só. E isso ficou. Vários casos apareciam na internet, vários se reproduzindo. A jornalista que trabalha para o Daniel Dantas. Olha isso. Ele não deve nem ter ouvido o áudio. Ele não leu. Não, não é isso. Se ele vai escrever um relator daquele, por que ele não entrou na internet e olhou que tipo de matéria eu escrevia? Porque se ele fizesse feito isso, ele teria visto quantas matérias eu fiz denunciando a Daniel Dantas. Ele sequer teve esse cuidado que nós, jornalistas, temos. Quem é atacado somos nós. Todo mundo... É como se tivesse milhares e milhares de ombudsman fiscalizando jornalista e criticando jornalista. Eu costumo dizer que existem dois exércitos iguais. O coitadinho do exército Branca Leone e dos repórteres, cada vez menor, cada vez mais frágil, contra o exército cada vez maior dos assessores de imprensa, dos caras que ficam criticando jornalista. Porque você tem duas, três pautas por dia e nem cobra de você. Uma precisão, um nível de profundidade. Tudo está... O alvo da crítica em cima do jornalista. E olha que jornalistas têm todo esse cuidado de buscar, na medida do possível, não cometer erros, embora erros todo mundo comete. Então, eu fui alvo de um erro, de um erro, de uma preguiça do delegado. Se o delegado tivesse um... antes de botar aquilo lá, ele ficou meses e meses e meses com aquela operação, porque ele não foi olhar que matéria ele escrevia antes de botar o meu nome na lama. E botou o meu nome na lama, me dane-se. O nome fica lá englameado por um pouco tempo. Como eu disse, mentira não sustenta muito tempo, aquilo caiu no esquecimento. Mas durante um certo tempo, aquilo para mim foi um constrangimento. aí você me perguntou sobre a questão de mulher. Eu nunca senti nenhum problema disso. Primeiro, eu estava sempre tão ocupada em apurar a coisa que se alguém fosse discriminar pelo fato de ser mulher, ele estava perdendo o tempo dele, porque eu nem prestaria atenção nisso. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com 20 anos de idade. Eu era uma garota. E fui trabalhar em um jornal muito pequeno. E naquela época, então, era... imagina, anos 70, início dos anos 70. Eu tomei a providência. Eu comprei uma aliança, botei na mão de casado. Falei, bom, já elimino metade do problema. Então, sempre foi muito objetiva. Boa ideia, boa ideia. Não me dava muito espaço para esse tipo de achar que estava assim, ah, o cara está me discriminando. Problema dele. Vai ter um trabalho enorme de querer me discriminar porque eu vou passar com o meu bonde e não vou estar nem olhando. Eu sempre fiz isso. Sofrer do cara de debochar porque você é mulher, pode ter acontecido, mas foi relevante. Eu não levei em consideração, não me deixei... não me deixei... inibir por isso, constranger por isso. Não me constranger. ou não me afetou? Só para responder... Não, com relação ao meu caso, ok, às vezes na política tem gente, qualquer pauta, na verdade, pode ter gente que, enfim, dá aquela pedrada, ou o mesmo tipo, mas, sei lá, por N questões, que acontece, assim, de qualquer profissional em qualquer lugar, assim. mas me chamou a atenção dos comentários, assim, ofensivos, a época, enfim, do vídeo, que, sei lá, se fosse com um homem, o cara não ia te amar, sei lá, seu gordo. Teve uma menina que falou do meu batom do vídeo, sabe? Nossa, batom horrível! Eu comecei a rir dos comentários, tinha uns que não afetaram realmente, mas as pessoas perdem tempo achando que, sei lá, falar da tua imagem física, sabe, destruir alguma coisa do que tu fez, e não, eu ia bastante. Eu queria só perguntar uma coisa para a Vira. No entanto, esse assédio, eu chamo de assédio, da Universal, te impactou mesmo, enquanto profissional? Muito. Você pode explicar? Me impactou demais. Me impactou primeiro porque você, eu me lembro que uma vez eu fui, se eu vi um assalto, dois caras botaram uma arma na minha cabeça, queriam me levar, se eu passasse o banco de trás, se fosse no carro, graças a Deus me deixaram, e depois você sente uma coisa terrível, você diz que esse cara podia ter acabado comigo. Então, você sente uma ofensa, aquilo te ofende, é uma violação ao seu direito fundamental, não é pelo bem que levou, ele podia dispor da tua vida a qualquer momento. E outros, você sente igualmente arrasado quando alguém dispõe da sua... da sua imagem, não é só da sua imagem, do seu nome, é da sua credibilidade, da sua seriedade, uma coisa dessa, porque um trabalho sério, profissional, não pode ser respondido com uma esculhambação desse nível, que você faz uma estratégia tão... pensada, tão maquiavélica, tão maquiavélica, eu vou chegar e vou atingir aquele cara no pior, porque foi terrível, porque enquanto duraram aquelas ações e duraram muitos anos, eu não escrevia mais nada sobre a Igreja Universal, não porque um juiz tivesse me proibido, não porque o jornal tivesse me proibido, porque eu achava que eu não tinha mais imparcialidade. Se eu tenho, se eu respondo a mais de 100 ações, você tem esse camarada, esse grupo entrou com mais de 100 ações que eu tenho 100 questões judiciais, eu não tenho imparcialidade de escrever sobre eles. E com isso, eles conseguiram afastar o repórter que cobria isso, porque os outros jornais ninguém cobria isso. Por dois motivos, ninguém mais fazia matéria sobre isso com medo de sofrer uma paulada semelhante. E depois, porque virou uma coisa muito arriscada. Até hoje, você não vê uma investigação desse mesmo grupo, não tem. Porque, por exemplo, o que eles podem fazer? Ficou uma... Na verdade, mesmo tendo perdido todas as ações, com exceção de um que ainda não tem ainda a decisão, eles ganharam. Ganharam. Tiveram uma vitória parcial muito grande, porque me calaram por um tempo, me inibiram por um tempo, pelo que eu falei. Então, não basta que eu... Por mais rigorosa que eu seja, por mais obsessão que eu tenha, eu posso sofrer uma coisa dessa de novo. Então, isso foi muito marcante para mim. Então, acho que um tema interessante justamente é autocensura, quando a gente está falando de perseguições à imprensa. Como casos como esse têm um impacto psicológico grande no jornalista e, enfim, outros casos de ameaça que fazem com que você deixe de abordar determinados temas por um risco à vida. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, um comunicador, Anderson França, aqui do Rio, deixou de participar de um evento na Flip, agora, para o qual ele tinha sido convidado, porque ele começou a receber uma série de ameaças de que, se ele fosse, teria um tiroteio, pessoas iam morrer, a Globo recebeu essa ameaça, a organização do debate em Paraty também, ele também, tanto que ele acabou deixando de ir. E, numa reportagem no É o País, numa entrevista no É o País, ele dizia que ele, como comunicador, tinha deixado de tratar de questões mais do âmbito informativo, de fato, se tinha mudado um pouco a trajetória dele ali, e a tratar a se perceber mais como cronista, um instinto de autopreservação depois de receber diversas ameaças. É um cara que mora no subúrbio e esse tipo de relato aqui no Rio de comunicadores de favelas e periferias é relativamente comum de jornalistas que se dizem que se autocensuram, que deixam de abordar determinados temas simplesmente como um instinto de sobrevivência. Então, queria que vocês falassem um pouco também disso, da autocensura como ferramenta de calar a imprensa e os impactos que isso pode ter ou que já teve com vocês ou colegas ou situações em que vocês passaram por isso. Você quer fazer uma pergunta? A primeira coisa que eu acho é o seguinte, o repórter, o repórter é porque é quem está na rua, nós não estamos lá como pessoas físicas simplesmente, você está como representando um veículo. Então, eu imagino que a situação enfrentada por um jornalista do grande jornal é diferente do que vai estar sentindo um jornalista de um pequeno jornal. Eu já fui repórter de pequeno jornal de micro jornal e sei como é que é a situação. Você chega lá você mais esculhambado porque o cara nem conhece nem respeita aquele veículo. Na época, quando eu comecei trabalhando diário de notícias, gazeta de notícias, aquele que eu sei se prêmio sai sangue, luta democrática, eu chegava no lugar que era para apurar um crime e o delegado dizia assim, deixa que eu falo com o seu chefe. Tem esse nível de coisa. Mas aí foge da alçada do repórter. muitas vezes quando eu vou em um repórter da Folha, do Estado, do Globo, da Zero Hora, ele chega, ele impõe o respeito não porque é ele que está ali. E o nosso trabalho, eu sempre tenho uma posição também que é o seguinte, que também é uma posição que não tem consenso. Eu acho que o jornalista, todo o trabalho que eu fazia era um trabalho técnico, profissional, não é a minha opinião pessoal, eu não vou fazer uma crítica pessoal a um determinado assunto e a minha opinião pessoal sobre o assunto em geral nem interessa muito. A minha opinião não interessa, eu não me interesso nada, a minha pessoa não tem interesse nenhum, não tem interesse. O interessante é aquele assunto profissional que está ali para veicular num jornal, num veículo, na televisão, na rádio. Você falou sobre a questão da ameaça de autocensura. Nesse caso específico que estava contando na Record, o que foi? não foi uma autocensura, não foi. Por que eu não escrevia por medo? Não foi por isso. É porque eu achei que eu tinha perdido uma coisa que eu acho que é essencial, que é a imparcialidade. Não é porque eu vou fazer isso com medo de que eles entrem com mais ações. Não era esse medo. Ele falou assim, então tinha que ser muito honesto com o leitor, a cada matéria botar no pé. Essa repórter responde a 111 ações, porque o leitor dizia, mas essa repórter responde a ação e está escrevendo? Eu me coloquei no papel do leitor. Eu não gostaria de... Eu acho que eu não tinha condição naquele momento, não tinha isenção total que eu achava que deveria. Porque você tem que ir de peito aberto, você tem que ir sem nenhum interesse. Você não pode estar inibido por nenhum tipo de interesse. no meu caso da minha própria defesa pessoal no judiciário. Entendeu? No meu caso sobre autocensura também acho que nunca teve. Não sei se necessariamente eu poderia chamar assim, mas logo depois que aconteceu isso comigo das ofensas, foi um pré-candidato, um pré-candidato à presidência da República a Porto Alegre dois, três dias depois que aconteceu tudo isso. e eu trabalho nesse horário em que ele ia fazer essa coletiva. E como eu faço política a dedução era de que eu fosse cobrir essa coletiva. Inicialmente a minha chefe me perguntou, por exemplo, a minha chefe mais direta de reportagem perguntou ah, tu quer ir cobrir? Não sei o que, como é que está para ti? Deu, ah, para mim está ótimo. Para mim não mudou nada porque tinha uma relação no mesmo estilo de personagem, assim, de ofensa. Só que depois de passar algumas horas eu pensei como assim está tudo tranquilo, né? Porque para mim eu também estava assim jornalisticamente só que eu não imaginei de repente o que poderia ter estar, né? Sendo previsto por lá. Então assim, eu troquei de turno com uma colega. Eu fui trabalhar à tarde, ela foi no meu lugar, foi para a coletiva e fizeram um vídeo com ela do mesmo estilo. Então assim, não sei se foi uma proteção ou não. Eu considero que sim para evitar, mas problema que eu já estava enfrentando naquela semana. Mas assim, a gente achou melhor evitar que eu fosse e acabaram também atacando ela numa proporção um pouco menor. Mas ela ficou muito chateada também. Fizeram um vídeo também alterando um tweet que ela tinha feito. Mesmo estilo, assim. não estava tão errado a pretensão que a gente estava tendo. Tipo, bom, realmente é melhor evitar. Então, não sei se é autocensura isso, mas foi só evitar. que a gente foi cobrir igual, mas não fui eu. Temos, o pessoal das redes está ganhando aqui para vocês, porque eles fizeram várias perguntas ali na internet. Seguindo essa linha, Linderval Alves pergunta, se a mentira não se sustenta é um fato, mas o que dizer sobre o que já foi feito através dela? Digo, o Trump, mesmo provando que ele era um mentiroso, ele ganhou. Isso não prova que a mentira se sobrepôs e já ganhou? É, eu acho que vai com o que eu falei, de tipo, existe um nicho específico que se alimenta desse tipo de notícia, que são as fake news, enfim, então, eu acho que, infelizmente, está se sustentando em muitos aspectos. Pode ser temporário, pode ser daqui a pouco ninguém considera esses youtubers ou alguma coisa desse tipo que intencionalmente fazem esse tipo de coisa ou esse estilo do Trump, enfim, mas eu acho que, infelizmente, para um nicho muito específico está se sustentando, sim, porque, enfim, como eu falei antes. Eu acho que, infelizmente, os políticos mentem tanto, são tão contumados na mentira, que tem até, criou até esse trabalho de jornalista hoje em dia, que é a checagem de informação. Porque o cara falou, os debates dos políticos eram coisas até divertidas, a equipe que já ia desmontar as mentiras que o outro falou. Então, eu acho que o político faz parte, imagina, até da natureza deles, mentem deslavadamente e muitas vezes não são desmascarados, porque são tantos mentindo simultaneamente, mas, pelo menos, nós, jornalistas, temos que tentar escapar dessa tentação. Eu ia falar um negócio que... Não, é isso. Mas existe, será uma forma de contornar isso? Qual seria a solução? Eu ia achar o seguinte, ouvindo ela falar que a colega dela também foi alvo da mesma estratégia, os jornais têm uns treinamentos para jornalistas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando, depois da morte do Tim Lopes, nós passamos a ter regras de segurança a ser obedecido, em determinados momentos, que procedimentos adotar. Daqui a pouco, os jornais vão ter que treinar os repórteres para esse tipo de ataque, ataque virtual, como responder a isso ou como não se deixar contaminar por isso aí, porque o cara pode ficar em pânico dependendo da situação. Eu esqueci até de contar essa história, que bom que você lembrou, Elvira, porque casualmente esse colunista, o Paulo Germano da Zero Hora, ele escreveu, acho que duas colunas ou três falando sobre isso e ontem, ou antes de ontem, enfim, ele foi mediar justamente um debate para falar sobre fake news e o que estava acontecendo nas redes sociais e tal. Obviamente, depois de ele ter feito essas colunas, né? E ele também não estava esperando esse tipo de coisa. Eu pensei até, eu juro por Deus, eu pensei em ligar para ele e dizer assim, Paulo, te prepara, porque de repente eles podem estar lá e tal. Acabei não fazendo isso. Mas na parte de perguntas depois desse bate-papo, um integrante ali da plateia subiu ao palco, pegou o microfone, foi fazer um comentário e disse que era do MBL e todas as pessoas da primeira fileira eram do MBL e estavam ali intencionalmente para atacá-lo, sabe? E ele ficou em pânico, assim, eu liguei para ele depois, tá, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo, eu não fui no evento, eu não consegui ir e tal e ele disse que realmente aconteceu isso com ele. então ele não, tinham armado a situação, ele não estava preparado e acabaram, provavelmente até vão lançar um vídeo entre hoje e amanhã de novo com ele, coitado. Mas, enfim, a gente também não estaria, ele também não estava preparado, apesar de ter feito a matéria. E ele mesmo disse, pô, eu estou dando importância demais para esses caras e, né, a gente, enfim, também é questionável até onde vai o nosso trabalho de dar relevância ou não para esse tipo de atitude, mas eu acho que, infelizmente, é um nicho, tomara que não cresça, assim, mas está muito pessoal, está muito grande, querendo ou não, nas redes sociais. O Arthur, a Repórteres Sem Fronteiras que trabalha na defesa de jornalistas, tem alguma posição em relação a isso? Olha, então, como eu, no começo, aqui hoje, eu estava falando, é, de fato, uma tendência que vem acontecendo não só no Brasil, mas a nível internacional, usar esse canal, a internet, como forma de atacar repórteres, comunicadores, jornalistas, no mundo inteiro, muito mais, até como vocês falaram, o repórter, o CPF, não o CNPJ, não tanto, cada vez mais, a pessoa física. Existem algumas tentativas de se proteger disso e que passam pelo sentido da formação do próprio repórter. Quando eles começaram a falar que preparar o jornalista para lidar com esse tipo de situação, é de boas práticas na rede social, boas práticas em como lidar com esses espaços de comunicação, com o leitor, com essa agilidade, com essa mudança da cultura, um pouco do jornalismo, é de fato uma das coisas. Outra, é como essas empresas, o Twitter, o Facebook, lidam com essas questões, porque é muito fácil hoje em dia você criar um perfil falso e atacar jornalistas. Então, a gente está falando de alguns casos aqui graves, mas existem outras situações que são... O México é conhecido como um país muito complicado para os jornalistas e é muito comum lá, por exemplo, um jornalista receber um Twitter direcionado para ele com uma foto de uma pessoa segurando uma K-47 ou com umas balas assim e no tweet dizendo o chefe já deu a ordem e você é o próximo. Num país em que no ano passado somente morreram, foram assassinados mais de 11, 12 jornalistas, se eu não me engano, esse é um tipo de ameaça muito, muito séria e cada vez mais jornalistas estão se autocensurando, então veículos inteiros de comunicação que por terem sido atacados já com granada, ou ataque com fuzil, tiroteio, começam a assumir uma postura muito diferente em relação a isso. Então, como essas empresas, como elas lidam com esse tipo de... Porque não é somente contra jornalistas, ativistas, políticos, enfim, cada vez mais essas ameaças têm tido uma penetração maior e muito pouco tem sido feito para combater. Então, pensar em recomendações e como essas organizações podem melhorar nesse sentido gerar algum tipo maior de segurança para as pessoas que estão sendo ameaçadas. Sobre também questão de informação e segurança digital, recentemente um caso que explodiu no México também, algum jornalista, aliás, uma das mais conhecidas do México, que se chama Carmen Aristegui, que é apresentadora do CNN no México, ela descobriu que o celular dela e do filho dela tinha sido invadido por um software, um vírus, que se chama Pegasus, que é um vírus que é malware, um software de espionagem que é produzido, programado por uma empresa que trabalha com isso de Israel e que vende somente para o governo para espionar quem que eles quiserem espionar, no sentido de um combate na coisa da lógica da agenda da segurança nacional. Só que, nesse estudo, não só essa jornalista, como outros jornalistas e como os ativistas de direitos humanos descobriram que o celular tinha sido invadido por isso. Teoricamente, essa empresa só vende esse software para estados. Então, supostamente, há uma relação lógica de que o Estado mexicano teria invadido o celular de jornalistas para poder espionar. E, quando esse software está instalado no seu celular, basicamente, significa que tem um acesso absoluto e total a todo tipo de troca de informação que você está tendo. Então, a pessoa vê a sua câmera, usa o seu microfone, vê as suas trocas de mensagens, o WhatsApp, enfim, uma série de coisas. Esse tipo de ataque, cada vez mais, vem se tornando uma realidade em vários países e é algo que, sem dúvida, repórteres e jornalistas ativos vão ter que começar a se educar mais nesse sentido de como estar atento a esse tipo de novas ameaças e novos tipos de problemáticas. Por exemplo, escuta telefônica. Todo jornalista mais experiente, repórter que trabalha com casos mais complexos, sabe que pode ser alvo de escuta telefônica. Eu trabalhava em São Paulo, também, em meados dos anos 90, cobria essa área de telecomunicações, já havia um grande interesse empresarial. Quando uma vez um empresário, o presidente de uma empresa me liga e fala assim, olha, o seu telefone está grampeado. Eu recebi uma degravação da conversa que eu tive com você que você me ligou da sua casa. Então, o seu telefone está grampeado. Eu falei, esse cara vai ouvir muita besteira, porque eu tinha dois filhos adolescentes na época. Mas, em geral, quase todo jornalista que trabalha assim, ele sabe que ele pode estar grampeado. ninguém sai falando pelos cotovelos, quando está na cabeça. Então, você aprende, você é treinado a ser comedido nas coisas que você fala. Porque, às vezes, não fica falando palavrão, não fica falando, emitindo opinião sua sobre determinada pessoa. Essa opinião que você tiver, guarda para você, porque pode, eventualmente, acontecer de você ser grampeado. Quando você está no meio de um jogo de interesse assim, pesado. Nós já estamos acostumados. Isso você vai encontrar. Agora, eu acho que tem uma outra coisa, esse negócio da internet, deve afetar muito o repórter mais novo. E o mais novo, naturalmente, ele não tem experiência, porque experiência requer vivência, vida, tempo vivido. Então, mas o mais velho, acho que nós acabamos tendo que aprender, olha, é que nem a gente trabalha com relação à gravação telefônica. Se cuida, tenta ser o mais profissional possível quando o assunto é profissional. Não se deixar abalar tanto para as coisas que estão atacando não a sua pessoa física, mas o seu profissional e o trabalho que está fazendo, mesmo que a agressão seja ao seu batom e feio, até porque é um ataque idiota demais. Mas é uma besteira total. É um tipo de uma... Quem faz uma coisa dessa é extremamente bobo, de uma bobeira total. Mas é isso. Acho que talvez tenta se blindar um pouco emocionalmente. Só para complementar esse negócio da escuta telefônica me chamou muito a atenção, porque eu sempre fui muito desconfiada com relação a isso, até fazendo política também. Mas, enfim, eu também nunca me preocupei muito, sabe? O que for ouvir de mim não vai ter nada que eu não falaria pessoalmente. Até na rádio, o Guaíba sempre conta essa história. Quando eu faço o meu programa, o Poder em Pauta, para quem não conhece, é um programa de política porque eu gosto muito de biografias, mas acho que muitas vezes políticos importantes, sejam de que ala for, de esquerda ou de direita, a sua história muitas vezes é esquecida. Então, eu entrevisto, geralmente, eu brinco que eu entrevisto os velhinhos, que é o que eu gosto mais, para contar toda a trajetória da pessoa. Um programa de uma hora, que eu sempre disponibilizo muito mais até na internet, disponibilizo a entrevista na íntegra, assim, já teve gente que eu fiquei conversando duas horas e meia entrevistando a pessoa e eu disponibilizei na íntegra, mas na rádio foi até convencer o meu chefe a botar duas horas no programa e conseguir. Mas, enfim, assim, e eu fico pensando, pô, é uma entrevista longa em que, nesse momento, tinha um âncora na rádio Guaíba que falava, assim, numa dessas entrevistas que ele me contou, que era jornalista também, foi político atualmente, mas já foi jornalista. E ele dizia assim, faça uma crítica a alguém sempre com a coragem de que se a pessoa estivesse ouvindo ao vivo, assim, o que você está falando, sabe? Então, isso eu tento me basear, às vezes a gente fala não de alguém, fala de algum político ou algo do tipo, a gente também é ser humano, a gente também é eleitor, querendo ou não, mas, com relação a isso, de não deixar essa questão do grampo, eu sempre fui meio preocupada com isso. E quando aconteceu comigo nesse negócio do MBL, muitos amigos deram a dica de eu ligar através do WhatsApp, que daí não tinha o grampo, enfim, agora se é verdade ou não, eu não sei, mas foi o que eu acabei fazendo. Só interromper, que a gente está com o tempo aqui já se esgotando, eu vou pegar mais dois questionamentos do público e pedir para você encerrar, tudo bem? antes disso, sobre a história do grampo, recentemente, tem muito a ver com sigilo e confidencialidade da fonte, isso é outra pedra fundamental da liberdade de imprensa, é o direito ao sigilo da fonte. Então, recentemente, por exemplo, o jornalista Reinaldo Azevedo teve boa parte da sua conversa, vazada por um inquérito, um relatório, acho que da Procuradoria Geral, quando ele estava conversando, se eu não me engano, com a irmã do Aécio Neves, a Andrea Neves. Então, o impacto disso para ele foi bem negativo, quer dizer, eu acho que ele até saiu da Veja, não sei se já pretendia fazer isso antes, mas, enfim, ele fez isso depois e acusou, de fato, uma violação dos direitos de lhe da fonte, porque era uma conversa que não tinha absolutamente que estar transcrita ali, que não tinha nenhuma relevância dentro do processo judicial. Outros casos recentes também de violação dos direitos de lhe da fonte vêm acontecendo no Brasil. Então, se tem ano passado, se eu não me engano, o jornalista da época, acho que Murilo Ramos, que recebeu um relatório vazado, que tinha alguma coisa a ver com o Swiss Leaks, no caso do HSBC, e a polícia, investigando o vazamento, estava tentando chegar a como é que o jornalista tinha obtido essa informação, quem é que tinha passado essa informação para ele. e a forma com que eles acharam que mais convinha de fazer isso era quebrando o sigilo telefônico do jornalista no período X. Isso é uma violação muito brutal e é um tipo de perseguição, digamos assim, de ataque, que tem consequências graves, porque, ao mesmo tempo que vocês sentem a vontade de falar sobre o que quer que fosse no telefone com uma fonte, com uma entrevista, muitas vezes, tem algumas coisas só em off, que não podem sair, que fazem parte da... Enfim, o sigilo da fonte é uma coisa absolutamente fundamental. Mais recentemente, aconteceu mesmo com um blogueiro, o Eduardo Guimarães, se não me engano, de São Paulo, que foi conduzido coercitivamente em São Paulo, porque ele também tinha recebido informações vazadas numa investigação que envolvia o Lula, o ex-presidente Lula, e deu, acho que um pouco antes da condução coercitiva do próprio Lula, ele deu que isso ia acontecer dois, três dias antes. E aí começaram a investigar como é que ele fazia, como é que ele tinha ficado sabendo essa informação, e ele foi conduzido até a delegacia de polícia para poder dar o depoimento dele e ter que revelar a fonte dele. Então, esse tipo de caso, através do judiciário, é uma coisa que tem acontecido cada vez mais. Fizeram isso também, só no Paraná, com jornais importantes, lá de jornalistas que estavam mostrando o quanto os juízes estavam ganhando, e desembargadores fizeram a mesma coisa com eles. Só uma observação rápida em relação à questão da autocensura, que você se referiu duas vezes a ela. Eu faria uma distinção entre a autocensura que a gente conhece desde sempre, que é... Não, a gente vai fazer mais dois questionamentos e vai terminar, não tem ordem. A gente faz uma... A gente faz uma observação das perguntas, a pouco do tempo. O senhor queria fazer uma pergunta, a gente pode fazer uma depois da dela. Ele também fez o registro, dessa vez, se ele tem... Ele também fez o registro, mas o senhor quer fazer uma depois, depois dele, para falar. Claro, eu quero fazer uma ordem. Não tem ordem. Não, a gente seleciona. Depois dele, você vai. Enfim, então, fazer uma distinção, porque, tradicionalmente, a autocensura implica em evitar alguns assuntos propositalmente, é isso? E, muitas vezes, ou por direção de uma empresa, ou pela própria iniciativa de um repórter que não quer enfrentar algum assunto que ele acha que é tabu ou que possa ter... é diferente dessas situações que a gente está vivendo de que o repórter fica impedido, praticamente, de fazer alguma coisa. O caso do México que você citou, eu não diria que é autocensura. Ali é uma proteção. Por exemplo, o jornal da fronteira do México, que fechou porque eles iam explodir, tinham matado já vários repórteres ali, iam explodir o jornal, e ele fechou, não vou funcionar mais, ele não está cometendo mais uma autocensura, ele está se protegendo de algo que é necessário. Então, muitos desses casos de pessoas que estão deixando de tratar alguns assuntos, e foi um pouco o que o Vira relatou, eles não estão fazendo autocensura. De alguma certa maneira, é uma proteção. Essa distinção, que eu acho que é importante, porque a autocensura tem um peso negativo para nós jornalistas, como se nós estivéssemos exercendo uma função da ditadura ou de alguma coisa. Só uma distinção. Você é o Isaac, não é? Você quer fazer isso? Não, o Isidoro. Isidoro, você quer dizer a sua pergunta? Sim, eu escrevi. Boa noite. Eu gostaria de saber a opinião, quer dizer, a posição das duas jornalistas a respeito de, na questão da, começando primeiro com a Elvira, qual foi o procedimento legal que a Folha teve após esses episódios? E saber como é que foi a sua posição, se você procurou suporte legal no sindicato, na OAB e demais entidades e instituições de proteção ao profissional. Obrigado. A Folha bancou toda a minha defesa. Quem me representou foi o escritório de advocacia, foi um escritório contratado para defender, porque era uma força-tarefa, praticamente, e eles defenderam tanto a Folha quanto a mim. Não processou. A Folha não processou a igreja porque ela... Eu até questionei isso na época. Eu queria ter processado a igreja quando acabasse tudo. Primeiro que você só pode processar quando acabar tudo. Isso foi uma coisa inacreditável que aconteceu. Porque eu me aposentei em dezembro de 2011 e ainda tinha muitas ações em curso. E você tinha que esperar terminar as ações para processar. Então, quando terminou, eu falei, agora eu quero processar pessoalmente, porque eu achei que aquilo foi uma coisa brutal. Aí aconteceu uma coisa incrível, porque você só tem... Eu descobri isso posteriormente, você tem um tempo para processar. Então, a própria demora é um tempo que tinha passado. Eu perdi esse negócio. Primeiro, a Folha, como empresa, ela tem um princípio. Ela quer, nesse caso, será vítima, eu acredito. Ela quer mostrar que ela foi vítima de um ataque. Ela não está querendo uma indenização. E eu não consegui, porque eu queria, eu achei que eu deveria fazer isso depois, que era um caso que ela deveria ser punida. E ia ser uma luta complicada, porque quem entrou com a ação não foi a igreja, foi os indivíduos, as pessoas que entraram em um juizado de pequenas causas. Eu teria que entrar contra eles nessas pequenas causas. Seria uma estratégia muito doida, muito difícil para uma pessoa fazer sozinha. Mas eu gostaria de ter tentado. Agora, eu procurei um advogado na época, advogado que conhecia muito o caso, e eu disse, olha, desiste, vai ser uma coisa muito difícil. Por isso que eu não entrei. No meu caso, foi deixado muito claro qual seria inicialmente a minha intenção. Eu tive um apoio tão grande institucional que eu achei, de repente, que com a empresa eu não precisaria obrigá-la a fazer isso. Até porque o meu tempo ali estava sendo muito... Apesar de algumas pessoas pedirem a minha demissão, eu já tinha decidido sair no ano passado para estudar fora agora, a partir de agosto. Então, eu achava até engraçado. Algumas vão achar que eu saí porque eu fui demitida, sendo que fui eu que pedi a minha demissão. Mas tudo bem, é do jogo. Mas é que eu tive um apoio muito grande de colegas da instituição e pessoalmente eu avalio ainda. Fui procurar advogado, no meu caso, da minha imagem, que eu achei muito mais pessoal do que necessariamente atingindo a rádio, a empresa que eu trabalho, que ainda está sendo analisado. Para encerrar? Segunda pergunta, desculpa. Não me recordo, desculpa. Se quiser repetir, por favor. Exato. Boa. Quer responder? Não, eu comecei muito, na época, quem era o presidente da ABI, por exemplo, era o Maurício Azedo. A ABI me deu um suporte muito mais no sentido de defesa institucional. Os sindicatos também, mas não foi jurídico, foi uma coisa de apoio ao profissional e à liberdade de imprensa. O pessoal do sindicato dos jornalistas no Rio Grande do Sul imediatamente veio falar comigo, o presidente diretamente falou comigo por mensagem, perguntando se eu precisava de algum apoio, perguntando se, inclusive, eu gostaria de fazer algum ato físico em frente a alguma coisa, ao sindicato, reunindo colegas, enfim. Eu disse, olha, sinceramente, eu agradeço a intenção, mas eu acho que, pessoalmente, emocionalmente, ainda estou meio abalada, não gostaria de me expor mais nesta semana, mas eles fizeram uma nota imediatamente me apoiando, questionando os ataques, enfim, foi positivamente, teve um apoio institucional considerável na minha avaliação. Vou encerrar aqui. Gente, por favor, eu sei que todo mundo quer fazer pergunta, mas é engraçado que no início não estava chegando tanta pergunta, e agora está chegando mais. Mas a gente, infelizmente, não pode estender mais muito o tempo dos convidados. o que a gente vai fazer, o Arthur vai encerrar aqui, depois vocês podem conversar com eles. Fiquem mais, por favor, a gente convida vocês para ficarem aqui um tempo e vocês podem conversar diretamente com o pessoal. Desculpem, inclusive, tinham outras perguntas muito boas que chegaram no final que eu gostaria de ter colocado. Por favor, você pode encerrar, Arthur? É, claro. Então, muito obrigado às convidadas por ter participado desse debate. A gente, a Casa Pública, por ter organizado uma conversa sobre esse tema, acho que é um tema absolutamente central, que a gente tem que falar mais, pensar mais sobre ele. O Brasil, praticamente assim, desde 2010, mais ou menos, vem tendo o nível, o grau de risco mesmo, e o tipo de ameaças que vem surgindo à liberdade de expressão no país são cada vez maiores e é fundamental que a gente possa falar mais sobre isso, debater mais e entender como um tema atual e importante. Acho que é isso. Se vocês quiserem colocar ações finais. O meu agradecimento, como novata, querendo ou não, só tenho cinco, seis anos de jornalismo entre estágio e formação. E sou muito curiosa, acho que é uma das ferramentas do repórter e, com certeza, fico muito agradecida com o convite da Natália, principalmente, por ter conhecido a agência pública já há alguns anos e acho que, em função do que aconteceu comigo, acabou acarretando para eu estar aqui hoje. Então, fico muito agradecida com o convite por ter participado aqui hoje. Obrigada a todo mundo. Eu queria agradecer também e lembrar uma última coisa. Muitas vezes, eu me deparei com situação de constrangimento físico quando você vai cobrir favelas, já tive várias ocasiões, até porque eu sou um repórter e gosto de estar na rua, eu sempre fui repórter de rua, de bolar umas pautas que, às vezes, implicavam em algumas situações de risco. Já me vi em situação, eu e fotógrafo, cercado por caras armados em favelas do Rio, mais de uma vez. Mas nada é mais agressivo do que uma coisa como essa que aconteceu com ela ou como essa que aconteceu comigo, quando você ataca, às vezes, a liberdade de trabalho daquele cara. Porque se um bandido está armado ali, ele não é um ataque à imprensa. Ele realmente está... Às vezes, às vezes, que eu me vi com um problema desse, às vezes, porque eu também não obedeci às normas de segurança do jornal. Eu me expus a um risco porque avaliei mal, porque eu tenho uma tração fatal pela reportagem e acho que nada vai acontecer de errado comigo, que eu vou me dar bem porque eu tenho um anjo protetor e que tenho uma boa sorte tremenda. Mas quando é uma pessoa que vai e posta uma mensagem ofensiva, você sabe que você está fragilizando muito aquela pessoa. Às vezes, você não sabe que... Eu acho que talvez seja um debate como esse, seja importante para a gente pensar como tornar um pouco mais... Nos blindarmos desse tipo de situação. E é isso. E agradecer a vocês pela paciência de ter me ouvido aqui. Obrigado. Obrigado.